Fala, rapaziada! Tamo ao vivo, hein? Mais um Fala Cláudio Podcast, podcast 184, irmão. Tamo ficando velhinho, maduro, experiente. Em breve vamos buscar o episódio número 200. E mais um dia aqui de alegria, vibrando, meu irmão, por mais um dia com o antigão, mais um dia de podcast, mais um dia de muito conhecimento. Convido vocês para conhecer aqui o nosso convidado de hoje, Daniel Sampaio. Daniel Sampaio, cara. É doutor Daniel Sampaio, delegado Daniel Sampaio. Daniel ou só antigão? Só antigão é melhor, né? Ou Daniel também. Daniel pode ser. Porque aí eu não... Se eu falar antigão, eu posso não saber que é comigo. Mas Daniel, tenho certeza que vai ser. E aí, meu irmão? Seja bem-vindo. Tamo ao vivo aí. Nosso canal é um canal... Nós demos uma brifada aqui, né? Mas é um canal que a gente gosta muito de escutar as histórias, escutar os antigos, saber como as coisas aconteceram. Então, ter você aqui, assim como nós recebemos também o Machado, né? A intenção naquele momento era receber os dois juntos, né? Isso. Mas você não tinha agenda e nós... Com essa ideia, né? De tratar o pioneirismo, né, cara? Como é que começou hoje? Nós temos o Cote aí por uma potência, né? Lá atrás também já era uma potência, mas vocês estavam lá desde o início, né? Então, por favor, fica à vontade, se é presente. Tamo em casa. Eu tenho só que agradecer. É uma honra grande estar aqui com você. Eu pedi desculpa por ter falhado da outra vez, mas, de fato, eu estava com um compromisso inadiável da outra vez lá, junto com o Machado aqui. Uma boa noite a quem está assistindo a gente aí. Espero que sejam muitas das pessoas. E espero contar aqui um pouco da história do Cote, contar um pouco da minha trajetória na Polícia Federal. Não sei se essa trajetória merece essa audiência, mas se o pessoal estiver disposto a ouvir, a gente tem muita coisa para contar. E vamos levando aqui a brincadeira. Muito bom, irmão. É, e eu falei essa questão do Cote, né? O pioneirismo ali, porque o senhor participou lá há muito tempo, né? Lá no início, lá na década de 80, né? 90, ficou lá até 2004. 2004. 2004. Pois é, há muito tempo, né? Mas não é só isso, né, cara? Na verdade, a gente foca na história do convidado. Então, antes de chegar lá no Cote, tem coisa para trás, né? Tem aí como foi o teu início, o que te motivou entrar para a polícia. Eu, assim, eu entrei para a polícia já por uma questão de família, né? Meu pai era policial federal também e tinha ingressado aqui na época da Guarda Especial de Brasília, a antiga Jebe, né? E ele, então, é como o pessoal diz assim, é jebeano. Você pensa numa pessoa antiga, aí a pessoa fala assim, é jebeano. Nossa senhora, é jebeano aí. Jebeano é antigo. Aí meu pai era jebeano e isso fez com que eu também me interessasse pela polícia. E aí ingressei na Polícia Federal em 76 como agente, né? Tinha 21 anos e fiz academia nesse período. Fui depois, trabalhei em Recife. E sempre, sempre trabalhava, sempre trabalhava na delegacia de ordem política e social, que era o que tinha na época, né, da polícia, o que tinha assim de mais operacional, né? Que era a ordem política e social, que na época combatia a subversão, combatia o terrorismo. E eu, lá em Recife, lá a gente desarticulou o PCBR, né? E naquela época era proscrito, então, os partidos comunistas, toda aquela ala comunista, então, era proscrita, era a época do regime militar. E depois a gente, nós viemos para Brasília e eu continuei nessa área, nessa área de ordem política e social, de combate aí às... Depois com a redemocratização, digamos assim, né, com o fim do regime militar, o que era a ordem política passou, na realidade, a ser uma defesa institucional, tá certo? Então, defesa institucional e eu continuava lá. E continuei, fui analista de informação e depois de analista de informação, e aí eu ingressei no... Inressei no COTE. Só que antes disso, eu... Eu fiz o concurso para delegado, eu fui agente durante 12 anos, 12 anos, aí fiz o concurso para delegado da Polícia Federal, passei e tomei posse como delegado em 87, né? Ou seja, 12 anos depois de ter tomado posse como agente, eu tomei posse como agente de polícia, como delegado de polícia. Fiquei uma época, um ano mais ou menos, e fui convidado para ir fazer parte do COTE, né? O COTE era aquela coisinha, estava um reboliço na Polícia Federal, porque tudo veio a calhar. Na realidade, com o fim do regime militar, quem fazia esse combate, quem fazia o combate, ou seja, fazia a repressão aos casos de apoderamento ilícito de aeronave, aos todos aqueles casos que necessitavam de uma força especial, era uma organização militar, né? Ou composta, né? Era uma organização que funcionava dentro do antigo SNI, que era composto por militares e forças policiais. Então, era um agregado, né? Todo mundo junto nesse combate. Então, com o fim do regime militar, aí foi feito, então, foi criada uma CPI mista, e essa CPI, ela determinou que a Polícia Federal, então, constituísse um grupo para fazer frente a essa necessidade, uma vez que, com o fim do regime militar, isso aí se acabaria, né? E aí, então, a Polícia Federal criou, né? Formou o Comando de Operações Táticas. E de uma forma, assim, depois meio capenga, né? Meio capenga, assim, já não se tinha nada, não se tinha conhecimento nenhum, foi buscando ajuda junto aos órgãos, vários órgãos, e aí formou. Em 88, eu fui para o Cote, fui convidado para ir para o Cote, e fui e fiquei 16 anos. Deixa eu aproveitar esse gancho aí e te perguntar, porque o senhor ficou de 76 a 87 como agente, né? Agente, né? E aí, nesse período, o senhor cita que o senhor foi para Recife, né? Sim. E estava atuando diretamente naquele movimento que tinha uma subvenção ali e tal, né? De combate, né? De combate, né? Exatamente. E esse período aí, cara, o que dá para tu comentar com a gente desse período, e o que isso ficou de experiência para hoje, até os dias de hoje? Veja só, esse período aí era uma época em que o policial, normalmente, todo policial federal, ele não dizia que era policial federal, tá certo? Normalmente, todo policial federal, ele ficava quase que num submundo. Ninguém sabia que você era policial, você não falava para ninguém que era policial, então você fazia, principalmente o pessoal de ordem político e social, você fazia, trabalhava normalmente atrás de informação, você trabalhava infiltrado, tanto nos movimentos sociais como na área estudantil, trabalhista, entendeu? Então, nessa coleta de informação, e para identificar aquelas pessoas que eram inimigos do Estado, tá certo? Que naquela época era quem era? Era o subversivo, eram os sequestradores, eram os terroristas, era quem colocava bomba nos aeroportos, matava a polícia, matava o militar, então, quer dizer, a gente buscava essas pessoas, identificar essas pessoas e fazer a sua prisão. E, para isso, você não podia se apresentar hoje. Hoje é normal, você vê todo policial, ele está vestido de preto, ele está com a arma, ele é ostensivo, ele é ostensivo. Na época que eu ingressei na Polícia Federal, você jamais, jamais andava ostensivo, jamais. Naquela época era muito trabalho de inteligência, inclusive, você citou a SNI, que fazia, tinha a atribuição de fazer algumas tarefas, que depois foi passada para o Cote, e até com o fim do SNI na década de 90, né? Isso, na época de 90, o que acabou com a SNI foi o Collor de Melo, né? E criou, mas acabou não, na realidade ele transformou, né? Transformou em ABIN, que é a agência brasileira. Tomou uma secretaria e tal. É, não, ele transformou em agência, né? O que é a BIN hoje, né? Ele só tirou, acabou com a SNI para, teoricamente, desvincular com o regime militar, tá certo? Se desvincular, mas o cerne do trabalho continuou o mesmo, tá certo? Continuou o mesmo, que é buscar inteligência para suprir o governo federal de conhecimento suficiente para fazer frente à necessidade do governo, tá certo? E aí a polícia trabalha também, faz informações. É, porque você tinha, naquela época, na época do regime, você tinha uma, 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 como se diz, não é uma organização, cara, é uma, é um sistema de inteligência, tá certo? É um sistema de inteligência que, que todos os órgãos de inteligência das Forças Armadas, das Polícias, cada ministério, então, tinha o seu braço, né, de inteligência interna, e isso se conversava entre si, tá certo? Conversava entre si e, e com isso, fluía as informações, tá certo? Então, com isso, você tinha conhecimento até piora para fazer frente às necessidades de governo. Hoje, a gente tem uma área de inteligência, é, é, e aí a gente tem que fazer a inteligência, a inteligência é, é pura, que é a inteligência que busca conhecimento, tá certo? Busca conhecimento para, é, para, é, dar poder de decisão a quem tem poder para decidir alguma coisa, ou seja, dar conhecimento para que aquela pessoa que decida, decida de maneira correta. E, ao mesmo tempo, hoje a gente tem uma inteligência processual, que é, na realidade, a inteligência que a polícia usa do seu, do seu, órgão de inteligência para buscar o que? A prova contra a, 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 o cometimento de crime, tá certo? Então você tem duas inteligências, tem a inteligência pura e a inteligência processual, a inteligência, é, policial, digamos assim, né? Então as duas não se comunicam, né? Tá certo? Então a gente tem esse, essa dicotomia hoje, tá certo? Mas aí, nesse ponto aí que eu te perguntei inicialmente, acabou que eu citei o SNI, é, esse período aí de repressão aí para esse grupo que, que, que funcionava aqui no Brasil, nesse período de 76, que o senhor teve esse trabalho de, como a gente, né? Antes até de entrar na parte do COTE, é, as experiências dali, o que que tem de marcando? A gente, a gente, porque aí o, cada, por exemplo, eu, eu tinha, eu tinha, cada policial tinha, na realidade, a sua rede de informante, tá certo? Então você tinha, você cooptava pessoas, né? Cooptava pessoas que partilhavam do mesmo ideal seu de combate a, a, a essa ilegalidade e, e você com isso, essas pessoas traziam para você conhecimento e você montava, então, as operações. Você levava para, para, para o delegado, né? Na realidade, era o chefe da delegacia e, e nesse contexto aí, você fazia, montava as operações. Por exemplo, lá em Pernambuco, a gente conseguiu desarticular, como eu disse, o PCBR, tá certo? Que na época era o Cajá, o Cajá que foi o grande expoente lá, que foi preso, tá certo? Então, é, causou um rebuliço muito grande em, em, em Recife, né? Em Pernambuco. e depois eu vim para Brasília e continuei nessa área. Trabalhava, trabalhava, como eu disse, trabalhava infiltrado, trabalhava nos, nos movimentos sindicais, no movimento estudantil, trabalhava nos movimentos sociais, buscando essa inteligência. Sempre daquela forma, é, sorteira. Isso. Zero extensivo. zero extensivo. aquele trabalho de cana ali, meu irmão, buscando a informação, infiltrado. Infiltrado, de fato, infiltrado, de fato. Época boa. Época boa, época boa. A minha vida na polícia, eu falo sempre o seguinte, minha vida na polícia federal, ela sempre foi, ela sempre foi boa, tá certo? Por quê? Porque eu sempre trabalhei nos lugares mais operacionais. Então, eu trabalhei nessa questão de ordem política e social. Depois, depois, com o fim dessa questão militar, o viés da polícia, passou a ser o combate a entorpecentes, Tá certo? O combate a entorpecentes. E aí, aonde emerge um outro tipo de investigação, que é essa que eu falei pra você, o pessoal buscar a inteligência voltada já pra conseguir as provas. Mas, como eu não tinha, como eu não tinha esse conhecimento da área de entorpecentes, aí surgiu, que surgiu o romano de operações táticas, que foi criado pra, pra, apoiar a Polícia Federal, apoiar os policiais naquela, naquela necessidade de tática e armas especial. Então, o que que acontece? A Polícia Federal, ela não tinha condições de quê? De preparar todo o seu contingente pra fazer frente a uma necessidade de especial, a uma necessidade de apoderamento. Ela não tinha condições de dotar todos os seus homens de equipamentos especiais, de armamento especial. Então, ela fez, ela criou o comando de operações táticas e, com isso, ela supria a necessidade de todos os órgãos. Com isso, o COT, então, ele trabalhou nas grandes operações de entorpecente, ele trabalhou de combate a entorpecente, trabalhou nas grandes operações de combate à corrupção. Então, sempre que havia necessidade de uma força, de uma equipe de força, era onde o COT operava. O COT, então, estava sempre, era chamado pra fazer frente a isso. E, com isso, são várias operações que aconteceram, vários casos, né, que aconteceram, vários acontecimentos que engrandecem a história do COT, tá certo? Engrandecem a história do COT, porque ele veio num crescendo e chegou hoje aonde o COT está com reconhecimento, digamos assim, mundial, tá certo? O COT hoje é conhecido mundialmente, né? É, e dentre essas várias operações, tem algumas que já são clássicas ali, né? Pirão Arcada é uma delas, né, que teve a Caop também, né? É. Tem uma que, eu não lembro qual é o nome da cidade, o pessoal já contou isso aqui, de um novo cangaço desse, que aí teve, acho que foram seis caras neutralizados lá, né? É, essa é do Pirão Arcado. Essa é do Pirão Arcado? Essa é do Pirão Arcado, essa é do Pirão Arcado. Santo! Qual é o outro, cara? Mas aí é mais fácil o senhor falar, porque o senhor sabe todas elas de cabeça. eu participei de... Quais são as mais marcantes, assim? Deixa eu te falar. Pra eu ir lembrando, ver se é essa que eu tô... A gente tem Pirão Arcado. O Pirão Arcado, ela é emblemática por conta, por conta de que ela mostrou, demonstrou, mostrou pra polícia, né? É, para, principalmente para a Polícia Federal, é de que você, policial, não pode, não pode fraquejar, não pode descansar quando você é, é ofendido. Então, a hora que a Polícia Federal, ela sofreu, na carne, ela sofreu uma baixa, a polícia, ela envidou esforços, né? No sentido de buscar aquelas pessoas que cometeram aquele crime, tá certo? E todas aquelas pessoas que cometeram o crime, elas tombaram, foram presas. Aqueles que resolveram enfrentar a polícia, eles morreram. Aquele, e o que se entregou, na realidade, foi preso. E... eu não sei se já morreu no presídio, eu acho que já morreu no presídio, mas não com a nossa participação. Na realidade, ele foi, ele foi preso, ele se entregou e foi preso. E por que que é o novo cangaço? Porque o novo cangaço, na realidade, é porque eles, eles saiam igual aqueles cangaceiros antigos e ia para a cidade, assaltava, assaltava o banco, né? Era um pessoal, esse pessoal aí era bastante conhecido, no Nordeste, né? Que é a família Aracuan. E eles, eles assaltaram, eles eram bastante bem preparados, eles eram bem preparados, né? E fizeram frente a uma força policial grande, tá certo? Uma força, planejaram um assalto ao Banco, ao Banco do Brasil, realizaram o assalto, fizeram frente à repressão que a polícia montou, a Polícia Federal montou para eles, né? Sem a participação do Cote, não, não, não toquei para diminuir as pessoas, não. É sem a participação do Cote, é só para contextualizar a nossa participação. Mas era um grande contingente da Polícia Federal, com apoio aéreo, eles neutralizaram as aeronaves, né? A aeronave, abateu um operador da aeronave, né? que foi o Klaus, Klaus, né? E conseguiu, conseguiu empreender fuga, tá certo? Conseguiu empreender fuga. E aí, a Polícia Federal, então, chamou tudo, tudo que ela tinha e colocou no encalço dessas pessoas, e nós trabalhamos vários dias, né? E, e fomos encontrando com eles e fomos tendo combate e eles foram, e eles foram perecendo. E o último, nós depois de 48 horas de caminhada atrás dele, seguindo o rastro, né? Seguindo o rastro, o rastro mesmo, né? Como, como, se fazia naquele cangaço antigo, você no sertão, seguindo o rastro do carro, seguindo o rastro, seguindo a pessoa, passou por aqui, nós conseguimos, então, localizar a última pessoa há 48 horas já no estado do Piauí, e aí, mas conseguimos prendê-lo e entregando na justiça. Então, ali foi uma demonstração de que a Polícia Federal, quando ela é atacada, ela revida, ela sabe, ela tem o poder e ela tem o conhecimento para revidar e fazer com que essas pessoas não fiquem impunes. Isso eu acho que é emblemático para a polícia, tá certo? Para a polícia e para a sociedade, para saber que tem, que no Brasil tem pessoas que têm condições de fazer frente à criminalidade, qualquer que seja essa criminalidade. Muito bom, irmão. O evento que eu estava tentando lembrar, o colega falou no chat aqui, é Santa Luzia. Santa Luzia eu não participei, mas teve uma dessa também, né? Santa Luzia. Santa Luzia, na realidade, se não me engano, foi aonde é o pessoal que assalta banco e ataca a polícia, ataca esse negócio e prende todo mundo e para a cidade, né? É o domínio de cidade, né? Faz o domínio da cidade toda, né? Faz aquele assalto grande e empreende fuga, tá certo? E aí, quando a gente tem informação, a gente foi lá, fez frente a isso aí e conseguimos também neutralizar todo o semelhante, digamos assim. Aí nessa o senhor não estava, né? Essa eu não estava. Mas deixa eu dar destaque pelo mercado. Então, pelo que eu entendi, teve uma operação que não teve a participação do corte, né? Isso. E nessa operação estava o pessoal, provavelmente, da superintendência lá no estado, com o apoio da Caópia, era isso? É, tinha um... O que que acontece? Chegou uma informação de que os bandidos iriam fazer um assalto na cidade pelo arcado, tá certo? Bom, beleza. A inteligência da Polícia Federal então levantou essa informação. E aí, o que acontece? Essa inteligência também descobriu que a prefeitura iria fazer um pagamento naquele dia, tá certo? Num valor lá e ela ia pagar os funcionários. Então, o que se acreditava que os bandidos na realidade iriam fazer um assalto à prefeitura porque era onde ia ter o dinheiro, tá certo? O numerário. E quem estava lá era uma coordenação de combate a assalto a banco, né? Que era aqui da sede, era um órgão central. Por isso, ele levou a Caópia, ele levou policiais da superintendência. Então, era um grande contingente. O que que eles fizeram? Eles montaram todo o cerco na prefeitura, tá certo? Todo o cerco na prefeitura sabia que o pessoal ia chegar de caminhonete de caminhonete e então eles colocaram duas viaturas, dois carros com o pessoal para fazer a vigilância dessa entrada do pessoal, tá certo? E aí, automaticamente esse pessoal iria para a prefeitura, esses dois carros viriam atrás dessas pessoas, teria um confronto, os bandidos estariam cercados, não tinha para onde correr, a não ser se entregar ou morrer. Bom, beleza. Só que, como eu disse, os bandidos eram preparados. Quando eles passaram na caminhoneta, os bandidos passaram todo mundo deitado, uma caminhonetazinha pequena, passaram deitado, o pessoal então não percebeu que os bandidos já tinham entrado na cidade, tá certo? Bom, beleza. E enquanto eles aguardavam ali, os bandidos, ao invés de ir para a prefeitura, também foi para o Banco do Brasil. E aí, estão assaltando o Banco do Brasil. Só que, nesse interregno, passam a caminhonete com um monte de trabalhador na carroceria. Aí, os policiais estavam lá, olhou, opa, chegou os bandidos. Aí, começou a seguir a caminhoneta. E, por um acaso, a caminhoneta também passou em frente ao Banco do Brasil. Quando os bandidos, que estavam fazendo a vigilância fora do Banco do Brasil, viu a caminhoneta com dois carros, falou, a polícia chegou. Sim. O que que fez? Atirou na polícia. Sim. Tá certo? Atirou ali, a caminhoneta com os trabalhadores passou, e os policiais receberam o tiro. Tá certo? Foi, dois colegas foram feridos, estavam no carro, dois colegas foram feridos. Eu, a pessoa, então, deu o alarme, falou, o assalto não é na prefeitura, é no Banco do Brasil. Só que, todo mundo estava em cima de prédio, estava, até descia aquela coisa toda. O helicóptero, então, veio, de imediato, estava o negócio, decolou e, já foi para o Banco do Brasil. Quando o helicóptero chegou, o que que acontece? O helicóptero vai fazendo aquele circo em cima e centrando o fogo. Só que os bandidos, então, o que que fizeram? Abriram fogo para o helicóptero e acertou, e lograram de acertar o atirador, tá certo? Que é o caos. E aí, ele veio a óbito, o tiro acertou no rosto e veio a óbito. E acertou também a aeronave, porque o que acontece? Eles estavam com o fuzil e eles, com o fuzil, eles fizeram o que? Uma barreira de fogo para o lado do helicóptero e acertou o helicóptero, o policial acertou todo mundo. E aí, e ficou nessa, nessa, tiro polícia, bandido, bandido polícia, até que o pessoal que estava no banco, na prefeitura, conseguiu chegar no palco de operação, no palco operacional, e que foram tomar posição, já com o fuzil, com arma mais, é, equilíbrio de força, e começou a equilibrar a força e começamos a, e começou a se, a suplantar. Mas, os bandidos tinham uma coisa, tinha refém, tá certo? Então, eles, o que que eles fizeram? Eles pegaram os reféns todos, colocaram em cima da caminhoneta, cobriram todo mundo, que ninguém sabia, então, quem era bandido, quem não era. Então, e com isso, empreendeu fuga no carro, tá certo? Com a caminhoneta, que teoricamente era nossa. Então, empreendeu fuga. A polícia juntou os cacos ali, tá certo? Deu socorro pro pessoal que tava ferido, e um pessoal seguiu, saiu seguindo o rastro dessas pessoas. Bom, deu o alarme, chegou a notícia pra gente, aí nós pegamos o avião da CAOP, embarcamos pra lá, reunimos o pessoal, embarcamos pra lá, e começamos a fazer esse combate. E aí, aquilo que eu falo, fomos seguindo o rastro dessas pessoas, e fomos tendo combates, e aí, até, até, até finalizar toda a situação, tá certo? Porque no primeiro momento, então, é, todo o cerco foi armado, né, a polícia tava no domínio de uma situação, planejada, pensada, só que, no primeiro combate, no primeiro, no início do, do confronto, inverteu, né? Inverteu. Porque só tinham, provavelmente, dois colegas numa caminhonete, né, em, em acompanhamento, por uma situação que iria estartar, né, achando que os trabalhadores seriam os criminosos, só que já tava ocorrendo, já tava ocorrendo, e já foi recebido com fogo, já foi recebido com fogo, e aí, vem o apoio da aeronave, e a aeronave surpreendida, a ponto de ter sido, é, porque, é como eu disse pra você, essa família Aracué, é uma família bem preparada, era uma família bem preparada, então, eles tinham técnicas de, eles tinham técnicas de combate, principalmente, com técnicas de combate com fogo, então, eles avançavam, eles progrediam, e protegiam, progrediam, protegiam, então, uma equipe progredia, uma equipe avançava, e, e eles vinham intercalando essa, essa, essa ação, e com isso, eles conseguiam avançar, tá certo, então, eles conseguiam avançar, e eles tinham um poder de fogo muito grande, poder de fogo, eles tinham um fuzil, né, e um poder de fogo muito grande, é, é, fuzil 5-5-6, tá certo, né, e, e com isso, eles, eles tinham esse poderio de fogo, tinha, é, era um destemido, né, então, é, tinha capacidade, tinha determinação, é tudo que você, é todo ingrediente pra você, pra você fazer uma, uma coisa bem feita, tá certo, então, é capacidade e determinação, conhecimento, capacidade e determinação, eles tinham tudo isso, tá certo, eles tinham tudo isso, e aí, no primeiro momento, eles lograram, lograram sucesso, isso aí depois, mas ao longo do tempo, é lógico que o Estado é, por isso que eu falo, o Estado é bom, porque o Estado, ele, ele, ele vai, ele vai, é, suprindo a necessidade, operacional, a medida que essa necessidade vai surgindo, entendeu, e aí, não tem ninguém pra fazer frente a isso, porque ninguém tem toda a capacidade, tem tanta capacidade, tanta estrutura, exatamente, e aí, nesse momento, é, o senhor e a tua equipe aqui, em Brasília, no Cote, e aí, chega a notícia, e vocês, de pronto, treinado pra isso, né, o Cote, ele, ele acionado, ele tá em poucas horas, em qualquer lugar do Brasil, né, exatamente, o que acontece, a gente, a gente, nós tivemos, a gente tem, assim, algumas, algumas premissas, né, tá certo, algumas premissas, em caso de apoderamento, ilícito de aeronave, a legislação diz o seguinte, a Força Aérea Nacional, transporta a Força Policial, então, a gente chega na base aérea, a gente tem, já tem o avião lá, pra gente deslocar, já é por lei, e a gente, então, tem confiança nisso. Hoje, hoje, a Polícia Federal, talvez nem precise, desse apoio da Força Aérea, porque nós temos o avião próprio, a aeronave própria, então, não havia nenhuma necessidade. Naquela época, a gente tinha, também, a nossa aeronave, e, apesar dos helicópteros, está lá em cima, mas a gente tinha outros aeronaves aqui, aviões, e nós embarcamos nesses aviões, em dois aviões, e fomos todo mundo pra lá, tá certo? Essa capacidade de locomoção, essa capacidade de aprestamento, o Cote sempre teve. Na época, que não tinha nem celular, nunca, no início do Cote, a gente ainda, a gente conseguia, através, a gente tinha um aparelho de comunicação, rádio de comunicação, a gente conseguia, em duas horas, estar no Cote, pronto pra sair, tá certo? Pronto pra sair. E, o senhor lembra que ano foi isso? Cara, pilão arcado, puxa vida, agora, agora você sacaneou com o antigão, beijo, sacaneou com o antigão. Mas já, já o nosso pessoal do chat, manda aqui, e informa a gente. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, nessa época, né, como o senhor falou, já foi em duas aeronaves, e, e naquele tempo, já tinha tido outros, já estava tendo esses eventos, a ponto dessa família, já ter uma expertise, sim, nesse palco de operações, nesse teatro de operações ali, a gente fazia todo esse cerco de fuga, e, e aí, só que o Estado multiplicou a força, né? Exatamente. E aí, quando o Cote vai pra lá, como é que foi essa dinâmica, de tempo, de Brasília, chega lá, o senhor falou que 48 horas foi o último, né? É, o que acontece? Não, 48 horas... No mato. Não, 48 horas depois que nós tínhamos, eles eram sete pessoas, tá certo? Sete pessoas. Porque o que fugiu, na realidade, é um que morava em Brasília, tá certo? E que, teoricamente, seria o intelectual... O mentor. Não é nem o mentor, seria o mentor, mas seria o intelectual da coisa, tá certo? A pessoa que mostrava o que fazer, não como fazer, porque como fazer, quem detinha isso era o pessoal mais bruto lá, tá certo? Então, mas ele falava, vai ter o dinheiro no Banco do Brasil, vamos assaltar o Banco do Brasil. Aí, então, isso aí ele fazia. Mas eu falo o seguinte, depois do último combate, a gente já tinha, ok, uns 10 dias lá, nessa caçada, pra achar o último, nós demoramos 48 horas. A hora que nós decidimos ir atrás do último, nós demoramos 48 horas pra localizar, já ele fugindo, e a gente já na perseguição, somente a ele, porque os outros seis já tinham morrido. Somente a ele, nós demoramos 48 horas, nós atravessamos o estado, todos os estados, fomos até o POI, no interior do POI, que nós conseguimos localizar. Entendeu? 48 horas, só desse último nós demoramos. Só desse. Só desse. Mas assim, você fazia assim, a gente tinha uma força policial, que a gente tinha o quê? Mais de 20 viaturas, seguindo uma pessoa, mas fomos lá atrás, e localizamos, e prendemos. Entendeu? Esse que foi preso, então foram seis, seis a óbito, esse preso, e que depois futuramente ele também... Ele foi morto no presídio. Sim. Foi morto no presídio, por aí briga de gangue, né? Coisa dele. É, coisa dele lá. O cara chega, é intelectual, chegou lá no presídio, ou ele se adequa, ou ele vai pra vala, né? Não tem jeito. Sim. Tá certo. Mas aí é coisa de bandido, né? Sim. Não é coisa nossa. É isso. O bandido, ele se fode duas vezes, né? Porque ele se fode pra polícia, né? E tem coisa que é entre ele lá e se fode... Ele se dá mal também. Se dá mal também. É, se dá mal também. Quando ele dá a sorte de não se dar mal na mão da polícia... Aí ele paga pros caras, ele tem que pagar. É. É. Mas aí, e nesses anos todos aí, então, com essa evolução, né? Eu tenho uma... Posso contar? Por favor. Tem uma operação que eu gosto dela. Tem duas operações que eu gosto dela, delas, por um motivo. Um, um porque demonstra... Porque o COT foi criado, o COT foi criado naquela... 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 ideia de que a gente... a gente não recuaria nunca, tá certo? A gente estava pronto pra qualquer missão, a qualquer hora, a qualquer momento, pra qualquer missão. Então, a gente estava sempre pronto pra isso. E a gente, no nosso ímpeto, no nosso âmago, a gente acreditava nisso, tá certo? E a gente acredita nisso, mas a gente ainda não tinha tido uma prova, uma prova disso. mas aí aconteceu, aconteceu uma operação que tinha no interior do Pará, tá certo? Tinha uma pessoa que era conhecida lá como o Rambo do Garimpo, tá certo? O Rambo do Garimpo. E aí, é... o chefe, o nosso chefe lá, o coordenador, um coordenador, chamou o COT e pagou a missão pra ir e prender lá e prender esse Rambo do Garimpo lá, tá certo? Era, era, perto da Serra do Cachimbo. Serra do Cachimbo é onde tem uma base aérea, tá certo? Tem um quartel da Força Aérea, tá certo? Bom, é um ponto estratégico militar. E aí, esse Garimpo, então, ficava ali perto, ali, uns 30 quilômetros dessa, dessa base aí. Bom, o... o... esse coordenador me chamou lá e falou assim, Daniel, aqui nós temos o Rambo do Garimpo e o que acontece? A polícia militar foi fazer uma operação lá, entrou em confronto com o pessoal dele e perdeu. Ou seja, ele botou a polícia militar pra, não vou dizer pra correr, mas em retirada, digamos assim. Foi um pessoal da polícia civil, isso aí eu não, eu tô falando o que o coordenador me disse. Não posso... No brief, né? É, no brief, não posso dizer se houve esses confrontos com a polícia militar, com a polícia civil também, pela palavra dele, teve essa operação, teve uma outra operação com a polícia civil e esse embate com eles a polícia civil também perdeu. É, uma patrulha do exército brasileiro, uma patrulha, é, também se bateu de frente com o pessoal dele lá nesse garimpo e ele botou o pessoal também, a patrulha também pra andar. aí eu fiquei assim, falei, cara, e você vai me botar nesse negócio, cara? Ele é, agora... Agora só tem nós aqui, a polícia federal vai lá. Como o senhor falou, né, cara, com toda a responsabilidade e respeito às outras instituições, né, pra não parecer como se os outros não deram conta, né? Exatamente. Mas a notícia chegou desse jeito apavorosa, né, meu irmão? Porra, a polícia militar, a polícia civil e o exército? Exatamente. E tu quer que eu eu vou resolver? Aí, aí, cara, missão, missão, então tá beleza. Peguei o pessoal do Cote, duas aeronaves, fomos pra Serra do Caximpo, né? A base aérea, Caximpo. Cheguei lá na base do Caximpo, chamei o comandante da base, pedi pra ele o seguinte, quem aqui conhece a região que pode me ajudar? Ele é o cabo fulano de tal. Eu conversei com o cabo e aí falei, cabo, eu quero ir na fazenda tal que é o garimpo do macho, macho que é o ramo do... Aí ele olhou e falou, o senhor não vai, porque daqui pra lá, o senhor de carro, né? Que a gente ia usar os carros da... da... da força... da força aérea. De carro o senhor não vai, o senhor vai ter que seguir, pedir a ele o maquinário emprestado pra tirar os seus carros do atoleiro. Então, não passa, na estrada não passa. Então, o senhor vai precisar ir pedir o trator dele emprestado pra desatolar o seu carro. Então, não tem jeito. Aí, não, beleza. Eu falei, não, mas eu vou de helicóptero. Eu vou de helicóptero. Aí o cara, ah, então tá, beleza. Então fica assim, pegou o mapa, mostrou como é que era, como é que não era, desenhou, fez um croquis da fazenda pra gente, fez todo o negócio. E aí, beleza, ficamos lá, as aeronaves chegaram, aí o comandante da base aérea chegou pra mim, da base aérea, chegou pra mim e falou assim, delegado, que hora que chega o restante do pessoal? Porque eu tenho que preparar a rancho, essa coisa toda, alojamento. Aí eu peguei e falei assim, cara, não tem resto do pessoal. Tá tudo aqui. É só nós. Aí ele olhou assim, falou assim, olha, eu só me desculpa, mas eu vou pedir reforço pro meu quartel, porque o senhor vai lá, ele vai botar o senhor pra correr e vai querer invadir o meu quartel pra retalhar porque ele sabe que o senhor tá aqui, tá hospedado aqui. Aí eu falei, caramba, o negócio é sério. Aí a minha ficha caiu, de que é sério mesmo. E aí eu chamei o pessoal e falei, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, a situação é essa, 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 e a gente agora, agora é aquilo, é, é, vamos embora pra ver, vamos embora pra ver, então quem quer fazer alguma coisa aí, se despedir, fazer oração, agora é a hora, porque cinco horas da manhã nós estamos indo. É aquilo que eu falo. O símbolo do cote, o símbolo do cote é uma águia. Por que a águia? Porque a gente, a gente escolheu a águia, porque a águia é o único animal que na tempestade ela não se esconde. na tempestade, ela sai pra caçar, porque os seus, as suas presas, teoricamente, estão se abrigando da tempestade e aí estão, estão na realidade mais, é, é indefesa. E aí é a hora que ela ataca. Então, aí eu falei, a tempestade está aí, vamos agora pra dentro da tempestade, porque nós não tem outra solução. E aí nós fechamos e fomos. e não demos um tiro, prendemos mais de 30 pessoas. E prendemos o Rambo e levamos preso e pronto. Mas aí, calma aí, eu sei que, é, o senhor deu uma resumidona aí, né, mas como, como faz isso aí, cara? É, não, na realidade, na realidade é o seguinte, é porque, é, talvez a gente teve, a gente... Uma aeronave. Não, duas aeronaves. Duas aeronaves. Duas aeronaves, dois helicópteros. O que que acontece? Talvez tenha sido esse o fator surpresa, porque ele sempre esperava que todo mundo chegasse por terra. E nós chegamos por ar. Nós chegamos o quê? Cinco e meia da manhã? O sol clareou, nós chegamos, nós pousamos. Pousamos e fomos jogando granada de gás e fomos tirando todo mundo na base do gás. E tiramos e todo mundo dormindo e nós chegamos e acordamos todo mundo com gás. E todo mundo saía tossindo, tossindo, nós fomos arrecadando e botamos no centro da fazendinha lá, da praça da fazenda e não demos um tiro, não demos um tiro, perdemos 30 pessoas. Perdemos 30 pessoas. E pegou o chefão lá. E pegamos o chefão e levamos ele preso. levamos ele preso para Cuiabá. Três meses depois ele fugiu, ele e o carcereiro. Tá certo? Depois mataram. Entendeu? Mataram. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, foi a operação que teoricamente a gente não teve nenhum risco, nenhum risco, mas que você só soube que ela não teria risco depois que ela aconteceu. Isso. porque antes antes dela de sair, antes da operação acontecer, na realidade era uma situação bastante tensa. Por isso que eu digo que o Cote é emblemática, porque ali mostrou que na realidade a gente tinha determinação para fazer. Aquilo que estava gravado lá, qualquer missão a qualquer hora, é de fato qualquer missão a qualquer hora. A gente ia, a gente fazia e a gente fez. Então aquilo ficou gravado para a gente. Então aquela palavra que está colocada na placa do Cote na realidade não é palavra lançada ao vento. É conquistada. Ela é conquistada. Ela é conquistada. Está certo? Ela é conquistada. Então é uma operação que risco zero para a gente. Depois que ela aconteceu é risco zero. Antes, antes não. Alto risco. Altíssimo risco. Três forças já tinham tido embates, tinham perdido. E nós tínhamos, foi aonde eu disse para você o nosso planejamento. A gente chegou, a gente chegou talvez por onde ninguém tinha pensado em chegar, que foi pelo ar. E é onde o pessoal talvez não estivesse esperando chegar ninguém para esse embate. E deu certo. E para a gente entender quem está em casa também e que não conhece essa realidade de galimpo, né? É região distante, né? Sim. Onde lá aquele grupo ali manda em tudo porque ele tem número, né? Tem número. E tem uma quantidade de arma que ainda que não seja, pode não ser uma quantidade absurda de arma, mas é numa região onde ninguém tem nada e eles abusam da violência, né? E todo mundo é dependente dele. Ou seja, a água é ele que tem, a comida é ele que tem. Então, tudo é combustível é ele que tem. Ou seja, para você, para o maquinário funcionar, para fazer tirar o ouro, quem fornece é ele. Ele fornece a prece exorbitante, tá certo? A comida que o cara leva para o garim para consumir, não tem jeito de comprar. Então, quem é ele que vende, ele que entrega a prece exorbitante. Então, tudo é caro, tudo é a preço de ovo, né? Tudo é a preço de ovo. Daí surge a expressão a preço de ovo, né? É, exatamente. Então, e com isso, com isso também pacificou a região. Depois de um tempo pacificou a região. Tá certo? Curioso, o senhor falou isso, me vê a memória a milícia, né? No Rio de Janeiro, depois surge o termo, né? Milícia e esse uso e esse abuso, né? Das pessoas, né? A água tem que comprar com a milícia, o gás e tal, e isso já é uma realidade do nosso interior, nesse canto aí, onde tem esse cara de garimpo dominando. É, a milícia do Rio de Janeiro, ela hoje, hoje ela tem uma conotação de bandido, tá certo? A milícia do Rio de Janeiro ela tem a conotação de bandido. Mas, na realidade, o Estado é culpado, o Estado é culpado pelo surgimento da milícia, tá certo? Porque o que acontece? Com os bandidos se instalando no Rio de Janeiro, tá certo? As facções se instalando lá, comando vermelho, amigo dos amigos, aquela coisa toda lá. Então, e aquelas guerras de facções, o Estado não fazia frente, porque com o regime, com o Brizola, quando o Brizola assumiu o Rio de Janeiro, aí aconteceu o seguinte, o Brizola proibiu a polícia de subir o Rio de Janeiro, subiu o morro do Rio de Janeiro pra combater a criminalidade. Bom, depois disso, você vem a Constituição a Constituição de 88 e com toda aquela, com toda aquela, aquela... Proteção? Como é que é? Proteção? É, proteção, que teoricamente seria pra proteger o cidadão, teoricamente seria pra proteger o cidadão de bem, e é pra proteger o cidadão de bem. Mas só que, eu acho que o erro, tá, é que é o seguinte, o cara merece ser protegido também como pessoal, mas não como um cidadão de bem. Então, entre o cidadão de bem e o bandido, você tem que proteger o cidadão de bem. O bandido, se sobrar espaço, você protege ele. Agora, se não sobrar, você não tem como proteger, tá certo? Bom, então, como não tinha, como não tinha eco, né, essa repressão à criminalidade, tá certo? Todo mundo tava vendo que essa criminalidade estava só aumentando, aí, o que que faz? as polícias? As polícias começam a fazer, a fazer, tipo, o esquadrão da morte, né, começa ela a resolver pessoalmente, pessoalmente, as situações. Começa ela a resolver essas situações. Só que, o poder, meu amigo, o poder, ele, ele vai, ao mesmo tempo que ele resolve momentaneamente a coisa, ele depois, ele, ele embriaga, tá certo? Ele embriaga. E aí, a pessoa começa a ver que aquele negócio, aquele poder é bom. E aí, começa, aí ele começa a fazer também o papel do bandido. Aí, ele começa a falar o seguinte, poxa, mas eu, pra me manter, pra me manter, eu tenho que arrumar dinheiro. Pra me arrumar dinheiro, o que que eu faço? Eu, eu vou fazer aqui o gás. Então, aí eu vou fazer a energia elétrica, aí eu vou fazer aqui a internet, aí eu vou fazer não sei o que. Ah, eu vou vender só um quilo de cocaína, e aí tá tudo bem, entendeu? Só pra me fazer caixa. Daí a pouco, ele tá vendendo 500 quilos de cocaína, tá certo? Então, ele, ele usurpou a função do Estado primeiro, pra combater os bandidos, e depois usurpou a função dos bandidos. Porque, aí tava bom demais, aí eu vou vender essa boca, né, cara? quer dizer, aí ficou o negócio. Então, quer dizer, na realidade vai usurpando uma coisa aqui, usurpando outra coisa ali. É coisa que não dá. E agora, o que que é isso? Isso é falha do Estado. O Estado que não tá presente, onde devia estar, cara. E de certa forma, ao que parece, o Estado, nesse primeiro momento, falou, porra, o cara tá combatendo o bandido, que bom, tá trabalhando até pra mina. Sim, é. Você vê o seguinte, olha só, o Beltrame, o Beltrame fez um excelente trabalho quando ele iniciou lá na Secretaria de Segurança Pública, tá certo? O que que ele fez? Ele anunciou, ele anunciava que ia, que ia entrar na favela daquela, hoje é comunidade, na comunidade daquela, tá certo? Ele anunciava, não tinha confronto, ele ocupava, tá certo? Ocupava, levava o Estado lá pra dentro, né? E com isso, ele dava saúde, dava alimentação, dava negócio, então garantia ali o mínimo que a população precisava, e mantinha o quê? O Estado recuperando. E foi empurrando os bandidos, tá certo? Então ele foi de comunidade em comunidade, mas só que faltou fôlego pra ele, tá certo? Faltou fôlego. E aí faltou fôlego, e ele não tinha, ele não tinha como rodar o pessoal que tinha ficado pra trás, ou seja, nas comunidades já conquistadas. Então aquelas comunidades já conquistadas, na realidade, já foi, aquela força que teoricamente era pra manter, o negócio já foi se corrompendo, já foi se corrompendo, e aí daí a pouco degringolou. E aí acabou, né? Ali era a hora que o Estado, que eu digo o Estado, não o Estado do Rio, mas o Estado do Brasil, tinha que ter dado um suporte imenso pra ele, Beltrame, né? Que teve uma visão, que começou um trabalho magnífico, né? E que se perdeu ao longo do tempo, por conta de não ter o quê? Fôlego. Ou seja, o Estado do Brasil, por questões políticas, né? Por questões políticas, não bancou. Por completo. Por completo, a ideia de Beltrame. E aí ele se perdeu, ele que eu digo, ele se perdeu, não. O Estado, na realidade, o Estado do Rio de Janeiro, né? Perdeu uma grande chance de se livrar daquele problema lá. É. Ele é um dos caras que eu tenho vontade de trazer aqui, não sei se ele viria. Ah, eu acho que ele é, hein? É, porque essa, ele foi muito exaltado lá pelo povo carioca, eu que sou de lá, eu posso falar. É, eu queria fazer aqui um apelo pra ele, e o Beltrame, se você estiver ouvindo a gente aí, tá convidado aí, tô indicando teu nome pra vir pra cá. Pode vir. Ele que é colega teu, né? Sim, é colega, colega amigo, amigo mesmo, amigo mesmo. E extremamente competente, fez um trabalho excelente. Pois é, eu adoraria receber aqui, cara, porque ele tem um papel bem importante aí na cena da segurança pública, né? Além de toda a carreira dele, antes de chegar lá, né? E essa ideia foi uma ideia muito exaltada no início, né? E como o senhor colocou, né? O Estado não bancou, e, e, ao que parece, é mais uma boa ideia, mais uma boa intenção, que no final se confirmou ser uma ideia ruim, porque não foi concluída. Não foi conseguido, não foi feito a contento, né? Mas a ideia não é ruim, cara. Ruim é a política que não permitiu que a ideia se concretizasse. Você tá entendendo? Porque, na realidade, você começa a ver o governador Cabral, na realidade, com outros interesses, né? De fazer fortuna, e, tanto é que depois foi preso exatamente por conta disso. E aí, na realidade, ele começa, ele mesmo Cabral, que começou bancando essa segurança pública no Rio de Janeiro, ele acaba ele mesmo começando a boicotar a pessoa que era do lado dele e que trabalhava pra isso, entendeu? Então, quer dizer, a política, na realidade, o grande problema do Brasil, na realidade, é política, né, cara? É política. Você vê, o Brizola, quando assumiu, veio do exílio, assumiu o governo do Rio de Janeiro, né? Eleito, assumiu o governo do Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele faz, proíbe a polícia de fazer o combate à criminalidade. Você vê o absurdo que tá aí o ministro aí, proíbe, peça a polícia de combater a criminalidade, né? Como se a polícia, como se a polícia, ela subisse os morros pra matar bandido, e não é verdade? Ela sobe o morro pra fazer o trabalho dela, e há o confronto, porque os bandidos, eles não aceitam, né? Eles não aceitam essa ingerência do Estado, teoricamente, no território deles. Esquece que, pra polícia, não existe território deles, é tudo território nosso, né? Nosso. Eu vou aqui, meu pai, meu pai era jebiano, e meu pai falava uma frase que é o seguinte, que é, quando a polícia chega, o povo tem que tremer, você vai ver? Porque, e quando o povo não treme, aí dá essa coisa, ele tende a querer enfrentar a polícia, e enfrentando a polícia, não tem condições, tá certo? Essa é a resposta que teria que ser dada. Pois é, e hoje, justamente, a polícia toma muita pancada, porque a polícia não, o povo não pode tremer quando vê a polícia, né? As ideias hoje estão totalmente contrárias a isso, né? Deixa eu só fazer um parêntese aqui para a gente concluir essa questão lá do Rio, é, por que que eu disse essa questão da ideia, né? Da ideia inicial, que ao longo do, da história, né? Aconteceu que os morros lá no Rio, que era anunciado, ó, vamos ocupar aqui, e aí, a criminalidade foi migrando, né? Então, assim, nós vimos um certo, e acho que hoje, talvez, eu não sei se o Beltrame faria essa reflexão, essa crítica ao modelo hoje, né? Porque engenheiro de obra pronta é uma coisa, né, meu irmão? Então, assim, eu, pô, e outras pessoas chegarem e tomar essa conclusão agora é uma coisa, e lá atrás, quando pensou o programa com tudo que estava previsto e não foi feito, é totalmente diferente. Mas o que eu percebo, e isso, acho que é, de certa forma, um pouco consenso na situação do Rio de Janeiro é que houve um espalhamento, né? Você ocupava essa terra, o cara saía dessa aqui e ia pra outra, né? Sim, mas a ideia era exatamente essa. Olha só, você há de convir que cada morro daquele, cada comunidade que está no alto do morro, cada morro daquele é um bunker, tá certo? O cara, ele tinha feito lá sua defesa, tá certo? Ele tinha feito lá os seus, suas construções para impedir o acesso, tá certo? Então, ele tinha feito tudo isso. E a entrada da polícia desse jeito, você vê que normalmente é uma entrada forçada onde tem um combate muito grande. E pra polícia conquistar, pra força conquistar esse espaço, é sempre com muita troca de tiro e uma troca de tiro de fuzil, que é extremamente letal e que você, depois você não tem como saber o alcance daquilo. Então, por isso, tem aquelas várias, as várias balas perdidas, né? Tá certo? E principalmente bandido, que bandido ainda atira de rajada, atira no rumo e ele não quer nem saber se tá matando criança, se tá matando mulher, se tá, né? Tá certo? Bom, então a ideia inicial era exatamente essa. Eu anuncio, os bandidos fogem e eu vou, assumo, sem confronto. Uma hora, os bandidos tem que cair no Oceano Atlântico e vai nadar. Essa é a ideia, né? Entendeu? Então, quer dizer, se você vai ocupando, se tivesse vindo, você ia ocupando todas as comunidades, uma hora o bandido ia ter que nadar, marar fora, ou então atravessar pra Minas Gerais, pra São Paulo, pra Espírito Santo, e aí cada qual, com seu cada qual, cada qual que, aí os secretários de segurança desses estados que faça frente ao seu trabalho, que arrumasse um Beltrame pra fazer o trabalho também. Tá certo? bom, essa era a ideia, e a ideia era muito boa, mas só que você não, você precisava ter o quê? Poderio, poderio, e poderio não é de força, poderio de manutenção, porque a manutenção, ganhar a batalha é fácil, dura é manter, né, o território, dura é manter o território, manutenção é que é custosa. Sim. Né? Então, esse é que é o grande problema. É. É. e aí foram tendo várias ocupações, né, várias ocupações, assim, muito políticas, de fato, também, né, e não teve a continuidade do programa. Enfim, quem sabe, né, ele chegar aqui pra ele falar com, né, que é a praia dele, eu acho que ele ficou lá bem uns seis anos, se não oito, né? Eu acho que ele ficou os dois governos, né, os dois governos, não sei se completa, né? Ele, ele completou porque mesmo o governador tendo sido preso, cassado, ele ainda ficou com o vice, né? Ele ficou com o vice até eu terminar o mandado. Sim. É, meu irmão, a gente falava, a gente falava de que, cara, me perdi nessa história do Rio? A gente falava das operações que eu disse que eram emblemáticas. Sim, duas, a segunda. A segunda operação, na realidade, é uma operação que aconteceu no estado do Paraná, que foi a interdição da estrada do Colômbro, Colômbro, tá certo? Por que isso? É, a estrada do Colômbro, ela, ela corta o Parque do Iguaçu, né? O Parque do Iguaçu, que é uma, é uma área ambiental, tá certo? O Brasil era cobrado, né, no mundo todo por conta dessa estrada que cortava esse parque, e, inclusive, com possibilidade de perder financiamento, e, além de tudo, uma representação na justiça por crime ambiental, e essa estrada, ela foi criada pelos, pelos colunos, né, e ela cortava, ela diminuía um caminho de 160 quilômetros, ou a pessoa fazia em 30 quilômetros, tá certo? Portanto, por dentro do parque. Tinha um rio Iguaçu e uma balsa, atravessava numa balsa, o caminhão, o carro, tudo atravessava numa balsa, e seguia nessa estrada por dentro do parque, tá? Bom, tinha, então, uma ação no tribunal, e o tribunal, né, lá, o tribunal no Rio Grande do Sul, né, que é da terceira região, terceira, acho que é a terceira, terceira região, ele, então, determinou que a Polícia Federal obstruísse o caminho, tá certo? Obstruísse o caminho, ou seja, destruísse a estrada do Colômbio. E a Polícia Federal já tinha feito várias, várias tentativas, inclusive com a população cercando para a Polícia Federal, agredindo policiais federais, essa coisa toda. Então, a missão, então, foi paga para a gente, nós, nós, então, montamos um planejamento, e, e levamos para lá 300 homens, tá certo? E com 300 homens, treinamos, treinamos, demos treinamento para esse pessoal, e, 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 tomamos a estrada, e ela está, até hoje, obstruída, não teve, até hoje, não conseguiram abrir a estrada de novo, tá certo? Então, ela, esse foi um trabalho que foi realizado, mas, é importante, por quê? Porque introduziu na Polícia Federal, é, é, o CDC, tá certo? Que é, que é, que é o combate, né, para o distúrbio civil. E aí, então, nós, nós fizemos aqui, o pessoal do pote foi, ao batalhão de operações especiais da PM, é o BOPE aqui, é, da PM, então, nós capacitamos o pessoal do corte, para, né, para esse combate, tá certo? Com arma não letal, com escudo, com tonfo, com gás, é, armas químicas, então, capacitamos o pessoal do corte, esse, fomos, então, convocamos o pessoal da Polícia Federal, 300 homens da Polícia Federal, nos reunimos em Foz do Iguaçu, passamos esse conhecimento, para o nosso pessoal da Polícia Federal, e, 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 iniciamos, implantamos dentro da Polícia Federal, esse combate, né, o controle de combate, é, civil, tá certo? Bom, com arma não letal, com base nisso, nós fomos para, para o parque, né, cercamos, entramos, isolamos o parque, é, levamos, é, através do Ibama, plantamos, impedimos a estrada, destruímos toda a estrada, mas destruímos assim, porque o pessoal cavava, mas nós cavar, cavamos, e espalhamos a terra na mata, para não ter jeito da pessoa reunir aquela terra, e tampar o buraco, entendeu? Então, nós fizemos isso, plantamos, reflorestamos toda, a negócio com árvore nativa, toda a estrada do Colono, afundamos a balsa, né, com o explosivo, afundamos a balsa no leito do rio, e, e tá lá, até hoje, ela tá cercada, mas eu falo o seguinte, porque depois disso, a Polícia Federal, ela iniciou um novo caminho, que é o combate de estupro civil, tá certo? e com, com, assim, tudo que era de área federal, então, a gente, a Polícia Federal começou a fazer, a fazer esse trabalho, então, nós, é importante por conta disso, porque nós introduzimos esse combate de estupro civil, dentro da Polícia Federal, né, mostramos que a Polícia Federal, na realidade, ela tem condições, ela tem capacidade de fazer, toda e qualquer, toda e qualquer atividade, que, que for paga para ela, e que for da competência dela, ela hoje tem condições de fazer, tá certo? Ela tem condições de fazer, então, esse é o emblemático. Como Polícia da União, Como Polícia da União. Agora, curioso, né, essa, 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 essa operação, é, que, alguém pensasse assim, fala aí uma operação marcante, uma situação de polícia, acho que poucas pessoas iriam imaginar uma situação dessa, né? De tu, é, plantando, destruindo, cavando, você fala... Mas, é de proteção ao ambiente, de proteção ambiental. É porque a gente pensa muito no, no, no tiro, no tiro, no combate a pessoas e tal, né? É verdade. E a atribuição é muito extensa, né? E, e depois disso, passou por um período onde, é, o, o COT, a Polícia Federal, atuou muito na questão de madeireiros, na questão de indígenas, pra lá, Então, é, aí, reserva, reserva indígena, então, você, você deslocava, e mesmo invasão de prédio aqui, velho, você tá entendendo? Invasão de prédio aqui, em Brasília, prédios públicos, né? Na realidade, você usava o nosso pessoal mesmo para, para tirar essas pessoas, para desobstruir, para des, 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 desocupar, desocupar, eu ia falar desabitar, mas é desocupar, podia falar aqui na hora, mas tá bom. Então, é, 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 é mais ou menos aí. Eu acho que essa, essa é uma operação, é boa de se contar, por conta, por conta disso. é certinho. E, nisso aí, o senhor já tá, de certa forma, contando a história do COT, né? Porque olhar o COT hoje, né? Orar o COT hoje, é um COT experimentado, um COT que já evoluiu para várias, várias áreas, Várias habilidades. Mas essa foi a primeira para Distúrbio Civil. Para Distúrbio Civil, essa foi a primeira. Sim. Foi a primeira. na realidade, como, como, como eu fui do COT lá no início, né, cara, e aí, a gente, o início, todo, todo início é, é dificultoso, né? Porque a gente não, nós não tínhamos técnica, né? O Machado, acho que deve ter abordado esse assunto, a gente fazia, na realidade, uma tentativa e erro, né? Ou seja, a gente, a gente buscava, a gente buscava soluções, é, treinando, né? Então, nós filmávamos o nosso treinamento, e depois disso, num debrief, nós, nós, então, é, corrigimos esse erro, e fomos, então, o que? Consolidando a doutrina. Hoje, hoje o COT, ele não, não precisa mais perder tempo, né, nessa, nessa busca de conhecimento, assim, porque já está doutrinado, já tem doutrina, a doutrina a respeito de como fazer determinadas coisas. Hoje ele tem que buscar o que? Aperfeiçoar, aperfeiçoar, é, é, a destreza, porque é armas e táticas especiais, tá certo? Então, se você não treinar, se você não treinar, você se perde, é igual time de futebol. Se não treinar, se não treinar, daí a pouco você está, não está jogando nada, né, tá certo? Então, mas, os fundamentos, o conhecimento, é isso aí, nós, nós buscamos, né, buscamos e buscamos, aonde tinha de melhor, nós fizemos curso nos Estados Unidos, fizemos curso na Alemanha, fizemos curso na Espanha, né, então, é, fizemos curso na, na Alemanha, eu já falei, na Espanha, Estados Unidos, e, e buscamos, então, esse conhecimento, aprimoramos, trouxemos isso para a nossa realidade, e implantamos dentro do COTE, e não só no COTE, também, implantamos nas outras polícias, aí, através de quê? através dos cursos, porque os cursos de formação, os cursos do COTE, eles são abertos às outras polícias, tanto da América Latina, América, né, América Latina, quanto para, para as polícias aqui do Brasil, e, são vários os colegas policiais dos Estados, que tem curso do COTE, e, e, e isso ele leva, ele leva, essa semente ele leva, para a sua polícia, e, 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 então, quer dizer, na realidade, a gente está buscando, colocando, disseminando um conhecimento, que é, é essencial para a polícia no Brasil, né, que é diferente a nossa realidade, da realidade dos outros países, tá certo? Sim, um grande exemplo disso aí, é o curso de Sniper, né, porque, ao que me parece, é, talvez seja um dos maiores discernimentos, é, de, de, espalhamento de conhecimento, é, porque, pelo que eu já percebi, vão botar de 20 alunos, que tenham um curso de Sniper no Cote, tem 3 só, que é da casa, 17 é de espalhar do Brasil todo, e muitos colegas chegam aqui, é atirador, né, de precisão, pelo Cote, então, o cara é do Pará, o cara é do Rio, o cara é de, o cara vem aqui, pega o conhecimento, e para lá ele espalha, né? É, o Cote, nesse, nesse aspecto aí, nós tivemos uma sorte muito grande, porque nós contamos com uma pessoa que, que tinha um conhecimento imenso, né, de balística, tá certo? numa época, numa época que ninguém conhecia de balística, né, tá certo? A gente, a gente fazia, nós falávamos em balística, né, nós falávamos, é, disso, e nós tínhamos esse conhecimento, por conta de, de uma pessoa que é, que é o Gafanha, que trouxe esse conhecimento, e ele formava os nossos snipers, tá certo? Então, o sniper nosso, ele, ele, ele fazia a sua munição, tá certo? Ele fazia a sua munição. Então, é, aquela, as cápsulas, todas elas eram, é, elas eram pesadas, eram, eram cubadas, então, quer dizer, a, os grãs da polva, eles eram contados, né, grãs são aqueles carocinhos, então, cada grã era contado, então, toda a munição, digamos, tinha 20 grãs, 20 carocinhos, era contado, entendeu? E a, 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 o projetil era pesado, para, para saber o, o peso de cada projetil, então, todo, todo projetil tinha o mesmo peso, então, com isso, você atingia a performance, ou seja, eu tenho essa munição, é, o, o cartucho é cubado, o, a polva, a quantidade de polva é a mesma, o peso do, do projetil é o mesmo, o resultado, é o mesmo, não tem jeito de dar errado, tá certo? Então, e a gente, então, fazia isso, a gente sabia o que que era, qual era a munição, que era penetrante, qual era a munição, que era expansiva, na época que ninguém se falava nisso, a gente tinha munição diferenciada, para cada caso, então, ah, você vai atirar, você vai atirar, num, num, um corpo rígido, um corpo rígido, você usa munição, é perfurante, você vai utilizar, vai ser, um corpo mole, né, um tecido, mole, então, você usa o que? Você usa expansiva, porque você tem, um choque hidrostático, e com esse choque hidrostático, você, você consegue resolver um poder de parada muito maior, tá certo? Então, é, a gente, sempre trabalhou com isso, então, nós tivemos essa sorte, desse instrutor, e que formou os snipers do Cote, que depois disseminou isso, é, infelizmente, o Gafanha faleceu ano passado, tá certo? E, infelizmente, foi uma grande perda, né, pra gente, mas, é, tá lá escrito na memória do Cote, esse aí, tá na memória do Cote, com certeza. O Machado citou ele também, quando esteve aqui. Todo mundo do Cote tem que citá-lo, não tem jeito, entendeu? É, porque se não citar, não é o verdadeiro Coteano, tá certo? Até, até quem, não teve a honra de conviver com o Gafanha, é, tem que conhecer da sua história, que foi do Cote, não tem como passar pelo Cote, sem saber quem é a Gafanha, é, tá certo? Não tem como, porque o cara falar, ah, eu sou do Cote, você pergunta, conheceu o Gafanha, não sabe quem é a Gafanha, se ele falar, não sei, você pode falar, não é do Cote. Não é do Cote. Pode ser qualquer coisa, mas do Cote não é. Então, é. Irmão, interessante, né, como que, pra gente, né, a gente pensa que o mundo é, é o que nós vivemos, né, então, assim, é, e a gente olha pra trás, parece que a coisa é tão distante, né, cara, você tá falando aí da questão das munições e tal, mas hoje isso é tudo tão normal, né, cara, eu busco sempre valorizar a história, eu busco sempre valorizar mesmo a história, né, os antigos, mas assim, quando a gente vai falar, pô, 80, meu irmão, pô, que nem o senhor citou o Gafanha, que nem essa época aí do início, primeiro, primeiro adestramento ali, pra distúrbio civil e tal, parece tudo muito tão distante, e como que isso evoluiu tão rápido, né, cara, que nós estamos falando de 30 anos, pouco mais de 30 anos, de 88, hoje tá tudo muito integrado, tudo muito intercambiado, tudo muito evoluído, os equipamentos, a informação, a comunicação, na realidade é o seguinte, né, a evolução, a evolução de equipamento, a evolução industrial, ela, ela cabinha a passo, passo largo, né, eu lembro aqui o seguinte, o nosso início aqui, a gente, a primeira, a nossa primeira operação, a primeira operação, cara, a operação que trouxe o corte para, para o mundo, digamos assim, foi um sequestro de aeronave, certo, foi o apoderamento da aeronave, que vinha da VASP, né, que vinha aqui, que a pessoa lá, que tinha um distúrbio mental, ele decidiu que iria, iria jogar o avião em cima do Palácio do Planalto, porque ele acreditava que se ele matasse o presidente, que era José Sarney naquela época, ele resolveria o problema do Brasil, que vivia uma inflação mensal de 80%, 90%, uma hiperinflação, e aí ele acreditava que ele matando o presidente, jogando um avião lá em cima, você vê que os muçulmanos foram buscar essa ideia, aonde, né, aí, quer dizer, então, eles pensavam fazer isso, bom, ele sequestrou a aeronave, ele, na hora que ele anunciou o sequestro, ele já atirou, já matou uma pessoa dentro da aeronave, tá certo, e aí a aeronave foi tão deslocada, era pra vir pra cá, foi deslocada pra Goiânia, por isso que eu falo pra você, a gente, naquela época não tinha telefone celular, não tinha lá, né, 88, isso é 88, 88, 88, e eu, o meu chefe falou comigo, por um equipamento de rádio, que a gente tinha, andava com esse equipamento, 24 horas por dia, e aí anunciou, anunciou, falou, tá tendo um sequestro, eu fui pro COT, reuni o pessoal que tava aqui, né, aqui no COT, fomos pra base aérea, pro aeroporto, embarcamos num avião, e fomos pra Goiânia, onde o avião da VASP tinha sido desviado, e chegamos lá, ele pousou, daí a pouco nós pousamos também, bom, então, quer dizer, chegamos com o comitante, ao mesmo tempo, por isso que eu digo pra você, a gente também tem que contar com a sorte, né, ao mesmo tempo, o nosso, o gafanha tava na nossa área de treinamento, junto com os snipers, por quê? Porque nós tínhamos acabado de receber o nosso armamento, que tinha chegado, então os fuzis, nossos fuzis, nossas armas, nossos M16, tinham chegado, naquela semana, e o pessoal estava na fazenda, né, na nossa área de treinamento, fazendo o que? Clicando os equipamentos, fazendo a munição, treinando, conhecendo o equipamento, não sei o que, sequestro de aeronave, o sniper pegou o avião, embarcou no avião nosso, e já pousou também em Goiânia, já assumimos o negócio, e resolvemos a questão lá, com um tiro de sniper, no sequestrador, entendeu? Então, quer dizer, tudo veio a tempo e hora, a chegada do equipamento, está com o equipamento já pronto, já, teoricamente, já estava pronto lá, para acontecer, o deslocamento foi em Goiânia, pronto, chegamos, resolvemos, e resolvemos a questão. É, se alguém disser que foi sorte, está completamente equivocado, não é sorte também, mas assim, ou a sorte acompanhou os audazes, chegou, quem pensou no equipamento, quem pensou em tudo, quem pensou no treinamento, eu acho que quem, quem teve azar, foi o cara, o malfeitor lá, que teve a ideia, na semana errada, né? É, o que eu digo é o seguinte, sorte tem quem trabalha também, eu sempre digo isso, quanto mais trabalho, mais sorte tem. Quanto mais trabalho, mais sorte tem, né? Então, isso aí nós temos. Então, essa foi a nossa primeira operação, foi o debut. Que botou na cena, né? Como respeito de... então, quer dizer, o sequestro de aeronave, todo o grupo especial sonha, né? Sonha com o sequestro de aeronave, sonha com a operação desse nível, não torce para que aconteça, mas fala, puxa vida, se acontecer, a gente, nós temos condições de resolver, temos condições, é sempre aquela, aquela, aquele desconhecido, né? É a mesma coisa, você fala assim, poxa vida, o que que é isso? Será que a gente tem condições? Será que vamos dar conta? E por que isso, com o sequestro de aeronave? Cara, é porque na realidade é o seguinte, é tudo aquilo que cerca o grupo especial, né? Que você vai assim, olha só, o GSG-9, o GSG-9 foi criado para fazer frente a isso, tá certo? Então, o grupo americano também foi criado para fazer frente a isso, então, na realidade, nós fomos criados para fazer frente a isso, porque era, era, era o terror de todo mundo, é dizer o seguinte, caramba, se tiver um sequestro de aeronave, como é que a gente faz? Tá certo? Como é que a gente faz? A aeronave é aquele negócio, é aquele mistério, a aeronave é aquele mistério, e a gente treina, nós treinamos muito, treinamos, antes disso aí, a gente, pode, treinava no próprio avião da Varig, né? Nós íamos para a Varig lá no Rio de Janeiro, tinha um mangá grande lá, e a Varig, ele disponibilizava para a gente todo tipo de aeronave, então, a gente era capacitado em todos os tipos de aeronave, só não tínhamos equipamento, né? Não tínhamos equipamento, conhecimento nós tínhamos, agora não tínhamos equipamento, então, armas e táticas, né? Táticas a gente tinha, agora o equipamento nós não tínhamos, e o equipamento chegou a tempo e hora para fazer frente a essa necessidade. Tá bom. É, e de fato, né, quem anda de avião hoje, boa parte da população, é o negócio, né? Ah. Tu fala, aconteceu alguma coisa aqui, faz o que? Exatamente. Né? E, e, e com isso, né, e tem todo um controle dentro dos aeroportos também, né? Tá demais, né? Mas tem. Para evitar que alguma situação parecida com essa, né? É. Naquela época, o camarada entrou armado, né? Entrou armado, tem que pôr esse diagnóstico, tem que pôr esse visto, né? É, porque na realidade ele embarcou, ele embarcou num, 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 ele embarcou num aeroporto que não tinha controle, tá certo? Não tinha controle, apesar do avião ter vindo de Belo Horizonte, né? Mas ele, é feito na conexão, é feito na conexão, então, quer dizer, quando ele passou, ele já, já não tinha mais controle, tá certo? Hoje em dia não tem mais, você não corre esse risco mais, tá certo? Porque todo, todo o aeroporto, mesmo quando você passa na conexão, você, se você vem de um local que não tem controle, você tem que fazer o controle, tá certo? Então, muitas conexões. Isso aí foi uma evolução também, foi uma evolução. Que é mais uma atribuição da PF. Que é mais uma atribuição. E o senhor falou que é tédio mais, eu concordo com o senhor, porque realmente, é, nem as forças de segurança hoje conseguem, exatamente, estar no aeroporto com armamento. Exatamente por isso. Eu falo pra você o seguinte, é uma burocracia muito grande pra você, pra você entrar armado dentro de uma aeronave, certo? Aliás, hoje, hoje não entra, aliás, o policial que está a serviço entra. Antigamente, você, policial, você entrava armado, é, sem, sem maiores problemas. E eu digo sempre o seguinte, é, num caso de apoderamento de aeronave, eu acho que toda ajuda, ela é bem-vinda, tá certo? Ela é bem-vinda. E, e uma arma dentro da aeronave, é, num caso desse de apoderamento, ele, é, é, é a solução. Eu acho que é a solução. Porque, é, todo mundo, todo policial, ele tem o discernimento de que, durante o voo, o pessoal tem medo, ah, durante o voo, o cara vai dar um tiro, vai, vai derrubar o avião. Todo, todo policial, ele sabe que não pode fazer o uso de arma de fogo dentro da aeronave, cara. Ele sabe que não pode. Entendeu? Agora, é, na hora que essa aeronave estiver pousada, é, ele pode fazer essa diferença, né? É, esse é meu ponto de vista, e eu acho que é um ponto de vista até válido, porque eu estive lá, entendeu? Eu estive lá dentro, e eu sei como é que é que funciona. Tá certo? Se tem alguém que sabe como funciona, é, uma dessas pessoas sou eu. Entendeu? Sei como funciona. E, e, e tenho conhecimento que o, o policial hoje, o policial hoje, ele é treinado, é, muito, muito mais, do que o policial de antigamente, tá certo? Muito mais do que o policial de antigamente. Hoje, um curso, hoje, um curso de formação, é, na Polícia Federal, é, a pessoa não dá menos de 800 tiros, não dá menos de 800 tiros no curso de formação. Então, quer dizer, a pessoa sai capacitada para conhecer a arma, conhecer do armamento, conhecer da munição, e, e, e aquilo que eu falo para você, aquele conhecimento de balística que, que, nós tínhamos no COT, hoje, esse conhecimento, ele é, ele é disseminado, até porque, se você pegar aí, o que é crack, sabe, o que, o que a gente está falando, tá certo, de balística, tudo que é crack, antigamente, ninguém sabia, hoje, hoje, hoje é um, hoje é um conhecimento, está disseminado, é público, é público, a internet, a internet, essa evolução de equipamento, de internet, de, de informação, ela, trouxe essa facilidade, as pessoas, tem o conhecimento, é, é, o conhecimento está ali, ao seu alcance ali, a pessoa, que se interessa, aí, ela tem, ela tem acesso a esse conhecimento. cara, é, meu irmão, e aí, nessa evolução aí, é, quando, a parte da aeronave, né, já falamos da parte da aeronave, a parte de, de cangaço, né, novo cangaço, e também, a parte de distúrbio civil, né, sim, então, um grupo de pessoas ali, né, acabando de instituir, o, o, o COT, com a figura do garfão, né, cara, com a tua, brilhantude lá, e, e, contribuindo demais para isso, é, passa também por outras coisas, né, como entrada em ambiente, nada, o que que mais teve ali de, de preparação e evolução, e depois de ação, referendando a, aquela, capacidade do COT. É, porque, na realidade, é o seguinte, esse, esse, esse é o, esse treinamento de entrada, na realidade, é aquilo que eu te falei, a gente começou na tentativa e erro, depois evoluímos, é, buscando conhecimento, de, de, de polícias de outro país, já mais avançado, e, e, e adequamos isso aí, o, o, o restante, meu amigo, o restante é, é trabalho, tá certo? Então, a gente, a gente, nós treinamos embarcação, nós treinamos navio, tomada de navio, tá certo? Tomada de navio em alto mar, nós fizemos, nós fizemos essa capacitação na Alemanha, tomada de navio em alto mar, trouxemos pra cá, fazemos aqui, nos grupos, nos cursos de operações do COT, essa é uma, é uma, é dado, então tem o conhecimento de montanha, tem o conhecimento de caatinga, né, tem o conhecimento de selva, tá certo? Tem o conhecimento, é, aquático, né, sobrevivência aquática, então, quer dizer, o, 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 no COT, a pessoa sai bem preparada. A operação, ela, a operação, ela vai, ela vai calhar da necessidade de momento, tá certo? Mas, você fazer, adentrar recinto fechado, é, 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 é uma operação de risco, é uma operação de risco, mas, o COT hoje conta com a casa de Matata, certo? Que é, que é, uma das melhores do Brasil, aonde você acompanha, você tem o tempo, o poder de fazer uma correção, imediata da, da atuação ali, tá certo? E, e com isso, é, as pessoas que estão lá, é, estão altamente capacitadas, até, até, por um, por um, por uma, por uma questão assim, é o seguinte, o, o, o grupo especial, ele é o que? É tática e arma, tá certo? Bom, a tática, como eu disse, a gente, a gente doutrinou essa tática, tá certo? Então, é, tá lá, é só, é só, é só treinar a exaustão que você, a tática você vai ter. Aí, o equipamento, o equipamento com a evolução, o COT hoje tem o que tem de melhor do mundo, isso aí sempre, sempre foi o que aconteceu com a gente, né? É, nesse aspecto aí, a Polícia Federal, ela sempre, ela sempre olhou pro COT assim, é, com, com bons olhos, né? E sempre investiu na aquisição de equipamento, então, nós sempre tivemos o que há, o que havia de melhor no mercado, é, no melhor disponível, tá certo? Que a gente tem, até eu acho que a gente tava conversando aí, que normalmente o americano, ele só, ele só libera, ele só libera equipamentos, depois que ele passa por uma geração mais evoluída, que ele vai liberando a aquisição de, de, de equipamento da geração anterior. Mas a gente sempre, então, estava nessa, nessa vanguarda aí, de, de ter, eh, os melhores equipamentos. E hoje, e hoje não, não é diferente. Então, eh, com equipamento de proteção, com equipamento de ataque, e com conhecimento, você faz qualquer coisa, qualquer coisa, que seja dentro de uma casa, que seja dentro de um, de um, de um edifício, né? Que seja, eh, dentro de um navio, dentro de um avião, então, tudo é, a, a, a ação é a mesma, praticamente, a ação é a mesma. Então, tem condições de fazer. Dá pra fazer. Tá? Dá pra fazer, com certeza faz, e com certeza o Cote faz. Né? Hoje o Cote, pode ter lá, tem o que, oitenta pessoas, eu acho que tem oitenta, cem pessoas, né? Tá certo? Então, é, 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 é suficiente pra, pra fazer todo esse, esse trabalho. É, eu lembro, eu lembro, eh, de uma matéria no Fantasma, eu acho, Fantasma, na televisão, de mostrar lá o treinamento do Cote, e aí, ou passou por essa evolução também de divulgação na institucional, né? Isso. Eu acho que já não, mas na sua época, né? Isso é mais recente, talvez? Na minha época também. Já tinha isso? Já tinha. Aquele tiro na melancia na minha época. Eu não, esse eu não lembro. É, mas já era. Primeiro Fantasma com o Cote foi, na minha época. Mostrando o que? O efeito do, o efeito da, aquilo que eu falo, o efeito hidrostático da munição, é, na, no material, né? Aham. Então é, é aquilo ali, é. E aí foi o que? Botaram a melancia lá pra mostrar, aí bota aquela câmera lenta e pá! E estoura. Exatamente. Exatamente. E aí, é, são coisas, cara, que, que tá, hoje, hoje, o que eu digo pra você é o seguinte, hoje o conhecimento tá disponível, tá certo? Hoje o conhecimento tá disponível. Todo mundo tem condições de, ver aquilo, de saber aquilo, e de buscar aquela performance, né? Tá certo? Buscar aquela performance. Não é fácil. É, então, aí, essa matéria, era uma matéria que, aí falava, né? Conheça o, 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 são 30 homens capazes de chegar em todos os cantos aí mostrava o treinamento dos camaradas lá aí os colegas entrando lá no ambiente confinado aí todo mundo estava em casa é uma das primeiras reportagens quem são esses caras também que é então esse esses caras já existiam esses caras já estavam se preparando para ter aquela performance ainda que que demonstrativa não sei ter um nome para isso é demonstração de poder alguma coisa do tipo não sei só que começou a ter uma divulgação maior né isso passa por essa ela da comunicação da informação e tem que mostrar também até para demonstrar poder e é uma certa de uma forma de suazão é na realidade na realidade é só você busca quando você nós temos aqui opiniões divergente né tem gente que acha que você não deve que você não deve demonstrar seu potencial porque uma hora que a partir do momento que o inimigo te conhece o inimigo se prepara também é para fazer frente a você e aí você como você nos espera você topa com a pessoa muito forte né então a pessoa acha que a pessoa acha que você não deve demonstrar outras pessoas defende que você é você demonstrando seu poderio é na realidade a o a uma tentativa das pessoas de poxa vida é não vamos não vamos mexer não é melhor não só aqui para só só para ilustrar aqui você vai falando o velho é bom por causa que você vai falar disso né cara você vai falando aí venha 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 as memórias aqui é assim e a gente nós fizemos uma operação nós fizemos uma operação no 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 em Pernambuco de de radicação de maconha certo não de erradicação na realidade e o a polícia o dirigente lá do Pernambuco nos chamou porque toda vez que o pessoal nosso ia para erradicação da maconha o aqueles aquelas pessoas que estavam lá plantando maconha quando a polícia chegava eles corriam fazendo eles corriam e ficavam só que eles ficavam na espreita ali então enquanto a polícia tava arrancando né fazendo a erradicação arrancando mesmo erradicando propriamente dito eles efetuava disparos na polícia então eles atiravam na polícia atirava e aí a situação tava se mostrando assim bastante é insegura o nosso pessoal e aí as posse Daniel você podia vir aqui dar um apoio para gente não sei o que beleza bom então nós fizemos isso e fomos para lá e numa operação dessa nós tivemos um embate lá e algumas pessoas é vieram a óbito tá certo outras foram presas e e aí só que aí captou e passou essa essa operação aí depois teve uma outra operação é na na de erradicação e foi quando o helicóptero foi quando o helicóptero é tava usando o helicóptero né já na família desse dos aracuanta certo é esse de pilão arcado e aí o helicóptero lá o cara é o cara um dos aracuanta fala para o outro poxa o helicóptero tá passando aqui aí o cara fala assim poxa mete bala nele aí é isso tá isso foi captado no 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 monitoramento telefônico aí o cara pegou e falou sim cara não vamos atirar não porque se a gente acertar vai vir aquele pessoal de Brasília para cá e a gente vai ter problema então quer dizer na realidade naquela operação que a gente foi e demonstrou que a gente tinha poderio de fogo inibiu o pessoal de atirar no nosso helicóptero assim a atirar de bobeira porque ele copa só tava passando tá certo só tava passando né e aí atirar de bobeira porque quando e para você ver que eles na realidade eles tinham poder e para aí para enfrentar porque quando teve necessidade eles enfrentaram e acertaram sim tá certo e acertaram e utilizar uma aeronave e mataram uma pessoa tá certo então é isso isso teoricamente vem essa traz a essa teoria de que você demonstrar que você tem poder e inibir muitas vezes inibir essa é uma uma reação tá certo uma ação digamos assim né tá certo e isso fez parte também aí de no da estratégia de de evolução e valorização ali do pode é porque na realidade é o seguinte você eu eu sempre disse que você tem que tá com a moral alta tá certo você tá com a moral alta e e só o treinamento só o treinamento ele ele muitas vezes ele te joga para baixo tá certo então era um dos trabalhos que a gente tinha é de estar sempre buscando operações mesmo de operações de apoio é que não era muito da da nossa área mas mas para para você botar o pessoal para trabalhar para operar para colocar em prática aquilo porque você só adquirir conhecimento na realidade aquilo se torna enfadonho e acaba que o próprio treinamento é ele te atrapalha de progredir tá certo porque você só treina 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 e daí a pouco cara fala poxa vida eu isso nunca vai tá bom e aí então você tem que se procurar isso então na hora que também você é você não consegue operacionalizar mas que você é coloca é essa teoricamente essa propaganda né essa propaganda da sua capacidade você joga a moral da tropa para cima tá certo então é também uma uma estratégia de manter a tropa é com moral alto tá certo com moral alto de fato né tu vê toda essa exposição né né tá dá uma se sente orgulho dá uma moral é tanto é que quem tá fora fica doido para entrar justamente até por conta dessa divulgação né agora em contrapartida também tem quanto mais você quer operar mais exposto você tá né eu acho até que ele por algum momento talvez ele não na tua época mas mais agora para recente é não sei quem tá lá agora nesse se passa por essa preocupação porque eu vejo que o cote ele não tem entrado em alguns algumas situações por exemplo o problema do rio de janeiro a gente não vê aí eu não sei se nós não estamos vendo porque eles não tão indo ou porque tá numa tá numa situação mais de perfil baixo mais decidido então na realidade é o seguinte na realidade é não 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 surge esses questionamentos assim é porque que o cote não tá é porque que não tá aparecendo tanto o nome do corte é porque na realidade é o seguinte olha só a polícia a polícia federal ela ela com essa questão agora é de corrupção de combate à corrupção tá certo é a polícia federal ela se voltou as suas operações se voltaram mais para essa para esse combate tá certo então é você teoricamente você não tem operação é de alto risco que e que precise da utilização de uma força especial tá certo bom para você ir atuar no rio de janeiro teoricamente você precisaria ser convocado pelo pela porque o pote ele só atua é condacionado condacionado então não tem como é você é buscar você buscar lá vou fazer uma operação lá no rio de janeiro eu vou entrar na na comunidade tal é para fazer o que entendeu para fazer o que a gente o corte não tem conhecimento não tem conhecimento é da necessidade de fazer determinadas coisas tá certo então sempre vai ter que ser o que a a dre é que vai estar com uma operação para fazer isso aí precisa do corte é a o negócio de assalto a banco vai ter vai ter o descobriu que vai ter um assalto a banco em tal lugar e preciso do corte para fazer frente a essa essa operação então é sempre assim ele é sempre acionado e aí com essa volta de de atuação da polícia federal combate à corrupção que foi toda é é lava jato né lava jato começou com um a tia tá em terminou em 2050 né o episódio é isso tudo né não tá então quer dizer mas a cada 15 dias tinha uma nova fase uma nova fase da lava jato tá certo então quer dizer e aí você não tem operação com o corte nessa nessa negócio tá certo não tem operação com o corte a polícia toda tava voltada para para esse combate a a corrupção então com isso é o corte ele ele teoricamente ele se perde mas outro dia outro dia tava no rio de janeiro lá houve a necessidade para para combate de tráfico de droga ele tava lá tá certo um outro fator também é que foi foi descentralizado né foram criados os estados de EPIs né tá certo então quer dizer aquela operação é de de médio risco né os EPIs estão fazendo tá certo então com isso também o órgão central ele fica ele fica mais naquela difusão doutrinária tá e mais o chefe do corte eu tô falando aqui talvez esteja falando muito né mas eu acredito que ele esteja buscando alternativas é para botar o seu pessoal para operar tá certo talvez não nessas operações de de que dê uma repercussão e que dê mídia mas mas para manter o só o pessoal operando né tá certo tanto é que a gente tem aí negócio de assaltar banco assaltar banco que que tem ultimamente tava dando tava dando muito muito trabalho né digamos assim muito trabalho muita operação abrindo possibilidade de operações para o corte isso teoricamente está diminuindo né diminuiu é até tá tendo né bastante assim mas aí que eu digo para você para você ter você tem que ter o que uma coisa aí conhecimento conhecimento é busca de inteligência né tá certo busca de inteligência é você tem que estar com o pessoal no campo voltado para isso aí isso não é não é atribuição do bote é atribuição de quem teoricamente está voltado para combate à corrupção e aí é onde eu digo para você que que talvez seja é que você perde nisso aí é o que o senhor esclareceu para gente é que o corte precisa ser acionado ou precisa ser acionado seja por uma DRE seja por por quem quem seja seja por uma força amiga força amiga a questão do Rio de Janeiro tem um BOAP lá então a a polícia militar do Rio usa o BOAP aí não precisa é tem a core tem a core na questão na civil né então aí não precisaria acionar o corte o que o que não impediria também de fazer fazer um conjunto né não impede inclusive teve uma operação grande lá que a PRF tava junto né o grupo também tava PRF tava corte também é saiu muita notícia da 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 PF da do BOPE da PRF né eu não sei é mas eu vi pessoal do corte também agora no Rio de Janeiro tá prejudicado pela decisão do do ministro né cara de não pode não pode fazer isso não pode fazer aquilo não pode fazer nada né então tem que é complicado é o Rio de Janeiro carrega o peso histórico aí de muita coisa né é o senhor falou no início a situação da da Brizola do Brizola quando nós falamos da milícia aí e continua até os dias de hoje né ali não tem solução enquanto o estado não não se impuser cara é de maneira é de maneira rígida mesmo tá certo é matar ou morrer não resolve o problema do Rio de Janeiro resolve ali é ali é décadas décadas de descalabro não vai ser em um mês que vai resolver é isso é que tem que se botar na cabeça e outra coisa é tem que você tem que trazer não passa a solução do Rio de Janeiro não é só do Rio não é de qualquer lugar não passa é não tem como você fazer se não passar pela sociedade a sociedade tem que querer a sociedade tem que se indignar com isso a sociedade tem que olhar e falar assim eu não quero traficante na minha porta eu não quero o cara vendendo droga para os meus filhos ou para o filho do vizinho né porque se não vender para o meu filho tá tudo bem mas vender para o filho do vizinho pode entendeu então não pode estar vendendo eu não vou aceitar isso nós não vamos aceitar não pode roubar celular não pode não pode um monte de coisa a lei diz o que que não pode entendeu então quer dizer a sociedade também tem que se indignar com isso cara aí não vou nem falar em política né cara eu acho que eu nunca a política aqui mas mas a sociedade tem que passar pela sociedade sociedade tem que se indignar tem que chamar a força ela tem que ela tem que chamar a força para protegê-la tem que assomar a força força então quer dizer a hora que a força chega a sociedade apedreja quer dizer o cara vai fazer eu vou ali para livrar a cara desse cara e depois ele vai ele vai me botar o dedo acusador porque é diferente você tá você tá ali defendendo a sociedade e você você tá sendo apedrejado e você revidar e daí a pouco você revidou aí aí tá todo mundo te acusando por você exagerou como exagerou então exagerou não tem como no calor ali você saber o que que é exagero o que que não é exagero tá certo com a tua experiência aonde você vê a a polícia federal e o corte atuando aqui no rio de janeiro sendo acionado ou sendo é de alguma forma direcionado para lá e assim é na questão da operação na comunidade tem muito armamento ali que provavelmente é fruto de comércio interestadual ou até tráfico internacional é de arma ou de droga e tal e olha só deixou antigamente antigamente assim é na época do doutor paulo lacerda era diretor-geral e nós nós criamos foi o luiz fernando que depois foi diretor-geral foi secretário você foi senasco né nós criamos no rio de janeiro um núcleo né um núcleo de inteligência e de força tá certo e o beltrame era o cara da inteligência nesse nesse nessa questão lá do rio de janeiro tá certo que a gente chamava de missão suporte é missão suporte ao rio de janeiro ou seja nós levamos para lá um grupo de inteligência montando um núcleo de inteligência grande está certo e aonde nós começamos a captar então inteligência e foi aonde o beltrame tirou todo o conhecimento que ele tinha depois que ele foi que ele foi para a secretaria porque ele trabalhava ele era o encarregado dessa dessa inteligência dentro da polícia federal voltado para o combate ao crime organizado no rio de janeiro ao mesmo tempo o corte ele ele tinha essa ele fazia a força ele fazia o trabalho da força tá certo de força no rio de janeiro a nós tínhamos a ideia de formar no lá trezentos homens e aí trezentos é parece aquele filme de sparta né mas é de trezentos homens para a gente é fazer frente a isso aí tá certo bom depois só que essa missão suporte no rio de janeiro é ela 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 depois ela perdeu esse enfoque inicial quando o luiz fernando foi cc nasp e levou essa ideia e criou a força nacional tá certo porque a a ideia de criar os trezentos homens que a gente tinha no rio de janeiro né luiz fernando eu e o e o beltrame o luiz fernando pegou e levou isso para passar nasp e criou a força nacional foi ele que criou a força nacional só que o beltrame continuou com a com a inteligência no rio de janeiro e nós o corte continuando dando suporte para ele lá na nas questões de força tá certo enquanto polícia federal e aí nós fazemos o que nós fazemos o negócio de tráfico de armas nós fazemos a questão a questão de entorpecente e aí a inteligência tudo que a inteligência vai fazendo só que uma base operacional dessa você não chega lá e monta e começa a trabalhar de um dia para o outro então quer dizer inteligência né conhecimento não tá na prateleira do mercado que você chega lá e pega então você tem que ir construindo 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 até você montar uma toda uma rede de inteligência para você começar a captar conhecimento que vai permitir permitir você criar um mosaico e que vai permitir você é é é é é operacional operacionalizar isso tá certo com resultado é isso aí isso é uma coisa que demora muito tempo tá certo é uma coisa que demora muito tempo e é tempo é o que muitas vezes no rio de janeiro você não tem porque politicamente as os atores são trocados são trocados é politicamente são trocados muito rápido e aí as políticas as políticas elas públicas são multáveis né ela é de acordo com quem está ocupando a cadeira naquele momento né e aí muitas das vezes você perde-se muito trabalho por conta da troca de uma pessoa que é o chefe aí o cara sentou na na cadeira ele muda todo o negócio enquanto que combate é combate a questão de segurança pública na realidade eu acho que ela devia ser permanente devia ser uma política de segurança pública devia ser permanente custado tá certo ou seja não importa quem está sentado na cadeira não importa quem é o no momento aquela política ela tinha que ser uma uma política técnica né de volta ao combate à criminalidade e é o que não acontece no brasil em lugar nenhum nem nem a nível de governo federal você vê um negócio desse né você vê que a cada momento muda-se a a o foco de 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 da segurança pública tá certo aparece alguns programas né os programas interessantes com o nome aí muda o governante muda a gestão muda é um outro programa com outro nome é exatamente aí você perde todo o trabalho então quer dizer o trabalho cara fica inoculo na realidade você fica como se estivesse enxugando gelo tá certo ou seja enxugando gelo aí ó chega um cara botar uma pedra de gelo não você começa a enxugar outra pedra aí meu amigo você perde o conhecimento você perde o conhecimento você perde perde o tesão de trabalhar e aí muitas vezes é o cara a isso não tem jeito não tem solução né E aí acaba acaba você se afastando tá aí você ah não se se desilude e vai procurar outra coisa para fazer entendeu E é o que muitas vezes acontece é eu te perguntei isso porque lá no Rio de Janeiro né e várias discussões acontecem lá do tipo que a mas a arma não chegou aqui como que a arma chegou aqui a como que a droga chegou aqui aí entra para a questão das das fronteiras né aí a fronteira já o outro estado aí esse outro estado de repente não tem tanto apoio e aí e aí a quem é responsável pela fronteira a polícia federal né E aí fica nessa questão a gente não evolui é mas é por isso que eu falei para você que a solução dos problemas não é de um estado aquele que eu falei para você ah depois o São Paulo que vai ter o problema dele o Espírito Santo vai ter o problema dele o Rio de Janeiro já resolveu teoricamente já teria resolvido e de tudo isso o governo federal também tem que ter uma participação tá certo então o que que acontece é política de segurança pública tem que ser uma para o Brasil tá certo porque a porque a quem foi quem é que diz que as armas passam pela pela fronteira quem disse nenhuma ninguém dizendo isso pessoal imagina que ali ela entra pelo Paraguai mas tempo que a arma não entra mais pelo Paraguai arma chega nos contêiner quantos contêiner já foram apreendido com armas que chega que chega nos portos do Rio de Janeiro ou de São Paulo tá certo onde entra as armas qual fronteira entendeu então quer dizer responde responde não não eu eu também não sei eu também não sei são perguntas que você só vai ter resposta quando você implantar um serviço de inteligência adequado para buscar esse conhecimento tá certo porque é é muito fácil você jogar a droga entra a droga entra e por onde por onde é que chega as drogas por onde que chega ali o pessoal tem uma estatística de que o Rio de Janeiro lá o Fernando de Iberamar ele 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 vende 500 quilos de de cocaína por por mês ou quinhentas toneladas sei lá quanto mas aonde tipo eu cheguei esse tanto porque se for 500 quilos 500 quilos é muito negócio se for 500 toneladas aí meu amigo é é a que se fazer toda uma logística para esse negócio chegar chega por onde chega de carro chega de avião por onde chega você só vai ter resposta para isso quando você implantar uma uma política de segurança pública única para o país todo tá certo para o país todo e aonde você tem esse conhecimento você consegue responder isso aí e aí você consegue criar também uma repressão para isso porque também é se não o policial lá o policial militar policial civil vai estar sempre pagando o preço da sua da sua inépcia né ou seja da sua incompetência porque sempre vai sobrar para quem sempre sobra para quem sempre sobra polícia lá né e na verdade é o cara que tá sofrendo lá tá e tá suando a camisa né porque é é é é é é o único que tá tentando da solução é o que tá tentando da solução e é o único que é que é execrado cara é execrado é o que quando quando dá certo ninguém liga quando dá errado todo mundo vai em cima dele porque que ele fez aqui não tá certo e a nossa e e quem manda e quem manda tá lá em cima tá tranquilo bebendo seu whiskyzinho bebendo seu negócio então tá tranquilo tá tudo bem entendeu é essa é a solução é irmão e é e nós falamos no início da tua carreira é para lá de 76 né 76 não tá faltando um pouco aquelas técnicas usadas lá atrás para os dias de hoje não porra do polícia aí ó infiltrado e tal do cara tá rodando sigilo perfil baixo total pegando informação porque mudou o o ator inimigo né mudou a forma que naquela época se estavam também combatendo um um grupo né é combatendo um uma ameaça coisa para que aí tiraram mudaram os atores mudaram talvez parece que mudaram até as formas é na realidade o que acontece você você a gente tem aí o seguinte naquela época você combatia o terrorismo você combatia terrorismo é você combatia na realidade é é antagonismo político né tá certo antagonismo político aonde a pessoa pessoal tentava mudar o regime através da força tá certo mas na na verdade era uma era uma guerra política tinha é tinha bomba tinha tiro tinha sequestro tinha assalto a banco tinha tudo que a gente tinha hoje mas só que com uma uma finalidade política né hoje você tem hoje você tem na realidade é facções criminosas né que faz o que a sequestra é assalta é assalto a banco faz tudo 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 isso mas buscando buscando o que buscando é é o dinheiro recurso né na realidade ele tá ele tá ele tá querendo é recurso para usufruir a vida dele tá certo enquanto um buscava na realidade talvez uma mudança política do país é apesar de que eu sempre eles que quem tinha o recurso naquela época também é é usufruir né dessa dessa riqueza que eles conseguiu mas é hoje hoje é ele faz exatamente isso e mais para isso eles buscam que buscar lá vai de dinheiro então mas só que os meios de comunicação os meios de transporte evoluíram tanto que hoje você consegue os criminosos consegue é conseguem muito é é não é não é suplantar isso consegue uma uma um volume grande né tá certo você vê o seguinte a cada ano a apreensão de droga no brasil ela aumenta mas você não vê um resultado de que a diminuiu a quantidade de na ponte de viciado não aparece que que se aprendeu dez toneladas eu lembro que quando nós aprendemos dez toneladas de cocaína foi a maior apreensão naquela naquela época é mas hoje você aprende dez toneladas de cocaína e parece que não 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 surtiu efeito nenhum tá certo porque parece que os caras fizeram 100 toneladas então na realidade porque a a a a a a o volume umas coisas acontece como as coisas são feitas elas suplantem muito a sua capacidade de fazer frente a elas tá certo isso e isso torna é dificultoso o trabalho principalmente quando você ainda tem que lutar tem que brigar internamente para para conseguir trabalhar tá certo por conta de que por conta de uma legislação que ela ela não permite uma ação uma ação mais mais rápida uma ação é uma ação mais pronta né porque por exemplo quando eu saí de delegado quando eu saí delegado e eu não precisava e foi foi em 87 eu saí delegado eu não precisava pedir mandado de busca eu pedi eu delegado expediu mandado de busca isso me dava uma agilidade grande para fazer tá certo então a pô tem que fazer uma busca em tal lugar eu ia eu não precisa nem de mandar eu autoridade policial eu já fazia a busca diretamente tá certo então é a não possui eu mandava o meu agente fazer essa busca isso isso imprimir uma agilidade nas operações é com a constituição de 88 isso foi tolido aí todo mundo acha normal hoje o delegado para fazer uma busca ele tem que fazer peticionar para o Ministério Público que vai para o juiz que vai opinar que vai para o juiz que vai opinar que vai não sei o que você perdeu já passou o bonde já passou há muito tempo é as as situações evoluíram mas a essa legislação que ingessa a polícia ingessa o trabalho da polícia ela ela tá aí ela não permite esse trabalho não permite o trabalho agilidade não permite a agilidade que a polícia precisa para fazer frente a essa a esse crescimento da criminalidade e qual o impacto isso tem no mundo que nós estamos vivendo hoje na quantidade de criminalidade está tendo você só vê aumentar só aumenta na realidade você só aumenta porque porque teoricamente o crime compensa meu amigo o crime compensa o que me compensa o você acha isso é que a pessoa não vê aí que a o fulano de tal ficou rico roubou ali tal tal a beleza o cara assaltou o cara o antigamente você brincava de mocinho bandido todo mundo que ia ser aí mocinho bandido todo mundo queria ser mocinho hoje em dia o cara tá doido para ser para trabalhar para o tráfico que ele ganha dinheiro porque ele ganha dinheiro tá certo então traficante aí então o que tem hoje de traficante aí o que tem de contrabandista de arma porque tá dinheiro tá dinheiro tá certo então quer dizer e dinheiro é a mola do mundo não resta dúvida você pode ganhar ele honesto ou desonesto né mas é você sempre tá buscando dinheiro tá certo e junto com o dinheiro vem o poder o que é só que pronto tudo que a pessoa quer dinheiro poder dinheiro poder dinheiro o resto vem junto vem a barra beira então aí aí assim criam-se mecanismo né que tenha a intenção de proteger o cidadão né em tese né acreditamos que ela acreditar que sim queria esse mecanismo para proteger o cidadão para proteger excessos outros abusos e tal só que ao mesmo tempo amarra polícia e aí o a polícia tem um uma uma imensidão de regras e e travas e o crime meu irmão e ele não segue regra alguma e aí fica de real né o crime não tem freio né o freio para o crime seria a legislação hoje você hoje você vê que o o crime compensa por conta de que você basta você veio os presídios aí é todo mundo que foi condenado aí o cara vem para cumprir um texto cumpre dois terços é e vai tá solto então é o pessoal aqui a gente eu digo sempre seguinte ó disse a legislação disse que não tem pena de morte no brasil não tem pena de morte no brasil mas eu digo que tem eu digo que tem primeiro porque porque aí é o estado olha só porque quando você pega uma pessoa uma pessoa que mata outra pessoa e você leva ele para a justiça e ele e ele passa dois anos preso e ele é colocado em liberdade ali o estado condenou alguém à morte ela não sabe quem vai ser quem foi condenado a morte porque aquela pessoa que saiu aquele bandido que saiu ele vai matar de novo ele vai matar tá certo e aí é só nós não sabemos quem mas ele sai mata e aí ele é preso e daí a pouco com cinco anos três anos cinco anos ele coloca é colocado em liberdade então outra pessoa vai morrer e outras pessoas vão morrer sucessivamente então quer dizer é teoricamente a legislação foi feita para proteger o cidadão mas só que você tem que seguir vai proteger o cidadão de bem o cidadão que trabalha o cidadão que é honesto cidadão a legislação ela não pode igualar as pessoas então ela não pode igualar as pessoas as pessoas são desiguais a partir do momento em que você cumpre a sua obrigação de cidadão você tem que estar mais protegido do que eu que não cumpro a minha parte do que eu que cometo que assalto então quer dizer como aquela legislação protege nós dois no mesmo nível de igualdade então quer dizer aí você é o que você é otário ah eu sou otário então eu tô cumprindo a lei e ele não cumpre ele tem os mesmos direitos não pode ter o mesmo direito não pode entendeu então é eu acho que é esse é o que é o erro é o nosso erro esse é o nosso erro ou seja a permissividade demais para quem não pode ter essas essas regalias tá certo seja permite-se muita coisa para quem não pode usufruir disso e a pessoa e a pessoa que teoricamente merece essa proteção é escrachada ela é execrada ela é separada ela é isolada porque ela não pode sair de noite aí vem o cara aí vem o cara lá e diz o seguinte ó você não pode você não pode namorar dentro do carro no estacionamento mas pode mas carro em estacionamento foi feito para namorar mesmo cara o que não pode é o cara ir lá assaltar o casal que tá namorando isso aqui não pode entendeu então quer dizer o estado não não pode falar que você não pode fazer isso está tem que falar o seguinte não você pode eu vou te dar proteção cara é isso que eu falo para você oitão não fala nada deixa a sorte entendeu a polícia não pode chegar lá e fala assim ó tava namorando lá negócio também tava andando de bicicleta no parque de noite ou assaltado tomar a bicicleta dele aí aí entendeu ué tem que tá lá para não deixar o cara que tá errado é quem roubou a bicicleta do cara no parque não é não é o cara que tá andando que tá no de bicicleta que tá errado é o cara que roubou que tá errado entendeu então tem que ir atrás desse cara e botar ele na cadeia mas botar na cadeia né sair na na audiência de custódia não resolve o problema né e ele já vendeu a bicicleta e já ficou com dinheiro e acabou aí o cara perdeu a bicicleta perdeu e ficou ainda ainda chamado na reportagem o cara disse pô também foi andar de bicicleta de noite tá errado essas coisas que tá errado eles é cara é muito errado porque olha só o camarada que roubou a bicicleta vendeu a bicicleta e é completamente ficha limpa e inocente ninguém sabe quem ele é e aí quando ele rodar e isso trabalhador aí vai ter uma reportagem inteira mostrando fulaninho que não sei que não sei que lá quando que isso começou meu irmão é onde que fureira nosso nosso juízo aí com isso cara isso aí vem lá do teu tempo lá lá é aquela turma lá de trás não isso aí é coisa nova isso é coisa nova isso é coisa nova o que eu digo é o seguinte é é teoricamente a legislação ela é nós temos aí o código nosso código penal de mil novecentos 40 40 da década de 40 40 41 e aí com isso meu amigo é desde essa época que é por isso um proibido das coisas o que tá errado é a aplicação dessa proibição tá certo é o que tá errado é aquilo que eu te falei a sociedade uma hora ela vai ter que dizer um basta vai ter que falar um basta vai ter que não é não é não é não um golpe militar mas vai ter que ser um golpe um golpe da civilização civil da comunidade civil dizer o seguinte chega basta nós não vamos mais tolerar bandido não tem mais jeito de ter bandido aqui assim pelo menos pelo menos vamos diminuir com aceitável tá certo que que é né aceitável aí escolhe um país aí que né assim e vamos fazer o aceitável lá e o resto tem que proibir não dá cara não tem condições agora também não não dá para você jogar só na costa nas costas da polícia não dá para você jogar porque a polícia aqui que eu digo ó se você abrir se você abrir é cinquenta presídios no Brasil é com um mês ele tá lotado um mês ele tá lotado porque a polícia faz o trabalho dela a polícia trabalha a polícia trabalha agora é o que tá errado o que tá errado é é a proibição de fazer é a quantidade de pena a coisa que você vai fazer para diminuir esse coeficiente de 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 incidência penal tá certo e é isso que vai é porque porque a pessoa ele faz é solto sai tem que sair dão o cara comete crime e cara tá de tornozeleira cara tá cometendo crime não sabe lá o que que é é isso quer dizer não tem nada que inibe os caras hoje você coloca assim o cartizá vou fazer uma no sistema de proteção cara coloca a câmera o bandido olha para a câmera rica e assalto do mesmo jeito ele tá nem aí se tá filmando se não tá filmando ele já é conhecido ele já é conhecido ele é preso é solto é preso é solto é preso é solto é preso é preso é solto já é conhecido entendeu e o cara já sabe sabe que não adianta e ele não tá nem aí se você viu ele se não viu então quer dizer colocar câmara de de segurança e negócio só serve para você saber como é que você foi assaltado que não vai resolver teu problema fala assim bom pelo menos vou assistir como é que o cara me assaltou aí vai lá liga a câmera e ver se esse cara aí falava o cara fez daquele jeito ali é bom e amanhã ele vai voltar o cara vai na padaria assalto padaria toda semana cara para o mesmo cara mesmo negócio no mesmo dia mesmo horário e repete parece que é repetição da do filme parece aquela aquele seriado da Globo faz passando todo dia passa mesmo filme entendeu você assiste e fala pô não vai acontecer isso o cara acontece só serve para o cara assistir ficar mais curto né só aí leva lá fazer o que não tem jeito de fazer o cara mas a sociedade está próxima dessa revolta aí parece que não né tá não tá não tá não tá não tá e eu falo aquilo que eu falo para você na realidade essa é uma coisa é um processo que você tem que ir construindo tá certo e isso passa infelizmente isso passa pelos pelos governantes tá certo primeiro os governantes eles têm que tem que demonstrar essa é e os governantes que eu digo o que eu digo governante na realidade são são aquelas pessoas que vão ser eleita ou foram eleitas para resolver esse problema tá certo porque você tem que dar um mínimo um mínimo para a população se indignar é e o mínimo não é não é ocorrência de crime tá certo é garantias né garantias de que esse tempo vai passar tá certo esse tempo vai passar e que a sociedade ela em ela tomando essa posição ela vai ter o respaldo do estado coisa que hoje a gente não tem entendeu hoje não se tem essa esse respaldo do estado então quer dizer se você se você for assaltado ali você pegar conseguir dominar o bandido e e dá uns tapa nele você vai acabar sendo preso e o bandido sendo solto entendeu quer dizer então você não pode nem se indignar com isso porque se você fizer uma um uso excessivo da força e aí quem é que diz que você usou fez uso excessivo da força o cara que não usou a força nunca entendeu ele não sabe o que que é isso ele não ele não foi molestado cara ele não foi molestado ele não foi molestado a hora que o cara a hora que o cara que decide a coisa ele anda com segurança e entendeu é aquele que eu falo que o seguinte ó o cara que cuida do transporte ele tinha que usar o transporte aí você vai ver o seguinte se todos os deputados de Brasília todos deputados distrital tivesse que ir para o trabalho de ônibus você pode ter certeza que o transporte coletivo em Brasília de Brasília seria bom tá certo pode ser certeza disso porque o cara tá sofrendo não é porque assim é né demagogia não é porque ele vai saber a outra deficiência aí não sabe onde tá deficiente o cara que proíbe o cara que proíbe o uso de arma de fogo ao cidadão não pode andar armado é o cara que tem segurança é o cara que ele olha lá ele contrata lá segurança armado para ele para família aí não ele precisa de arma meu segurança dele tem para que que ele precisa entendeu E aí ele esquece que as outras pessoas precisam dar entendeu então quer dizer a o ministro lá diz que não pode andar armado não pode aonde ela vai ela não sofre ameaça certo aí na hora que ela sofre ameaça ela bota segurança aí que as vezes não preciso de arma mesmo agora quem quem tá aí sofrendo na rua precisa andar armado precisa precisa ter arma em casa precisa entendeu precisa agora quem decide não precisa aí o cara não faz entendeu então quer dizer é cara faz defende saúde aí o cara tinha não podia ter plano de saúde cara para ele ir para o SUS usar lá o SUS ele a família dele usar o SUS que aí o SUS vai melhorar entendeu essas coisas tem que ser adotado pois é cara isso aí é fato meu irmão ninguém usa os serviços públicos e o cara que interpreta ali também aquilo que ele interpreta não chega para ele nem é molestado como o senhor falou não 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 é e agora o povo resolve sair o que através do voto né infelizmente infelizmente cara não dá para pregar a revolução aqui tá certo não eu aqui no teu programa pregar a revolução tá certo longe de mim tal coisa então a única coisa que tem é o voto tá certo é o voto mas né mas aí nós estamos no período eleitoral né cara nós estamos aí em hoje é dia que dia hoje gente 13 puta merda hoje é 13 13 e aí hoje é dia 13 de outubro e nós estamos tem tem um camarada 13 né e que já foi condenado várias vezes e é o que parece é a preferência do povo servir né é uma diferença aí eu não preciso dizer mais nada né então quer dizer na realidade tão longe dessa solução né cara então quer dizer mas aqui que eu digo o seguinte na realidade eu aqui eu parto aqui eu eu acredito né eu acredito que nós não vamos ter esse desprazer não tá certo é eu acho que a gente o o bom senso dia 30 bom senso vai prevalecer tá certo aí e a gente vai ter a gente não vai ter é é essa a criminalidade a criminalidade é é latente de novo aí sendo vitoriosa sendo vitoriosa nas eleições não tá certo então eu acho que nós não teremos isso aí mas 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 se tivermos se tivermos a gente vai ter que é contar contar por exemplo o sérgio moro foi eleito é tá certo da lanhal foi eleito a esposa do sérgio moro foi eleita é nós temos aí vários delegados que foram eleitos está certo vários policiais foram eleitos então quer dizer essas pessoas essas pessoas elas têm condições de coibir ou de minimizar o risco dessa dessa mal fadada é é eleição se ela sair do jeito que você tá tá prevendo do jeito que os institutos de pesquisa estão 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 delineando né tá certo então é apesar de que eu não acredito nisso eu acredito eu acredito que essa os institutos de pesquisa na realidade estão enganados estão enganados de estar usando esse negócio para a e induzir influenciar e influenciar a população a votar tá certo vou voltar dessa maneira errado mas é política é política é tudo que a gente tudo que a gente é não não gosta de interferir não pode interferir tá certo o povo escolheu paciência paciência só que quem escolher depois não pode reclamar tá certo depois não pode reclamar e vamos ser vai ser mais um período negro aí se se concretizar né agora de fato é uma uma grande de uma representação do que nós estamos vivendo porque vai ser o que o senhor citou e sabido por todo mundo o erro é o cara andar de bicicleta à noite não par o erro não é ter um ladrão ali o coitado ladrão só uma bicicleta né ele nunca teve uma bicicleta e sempre que está na bicicleta é o sonho dele ele resolveu realizar o sonho com a sua e aí você quer ver posso fazer um corte aqui você vê o absurdo que foi assim tá aí no 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 a internet é boa porque a internet ela mostra negócio na hora lá assim você vê ela que ela mostra o foco ali aquela coisa assim né que é a quando quando o Lula fala que tá cansado de ver o cara só porque ele roubou um tênis para comprar uma droga aí ela o PM bater no cara o PM matar o cara e tá cansado de ver isso que não como se como se é traficante o cara tá assaltando para roubar e e o cara que foi assaltado ele não fala do cara que foi assaltado entendeu ele não fala do cara que foi morto para o bandido o bandido matou para pegar para pegar o celular dele para vender para droga aí ele só vê que a polícia reprimiu isso no menor quer dizer mais e o outro menor que teve o que foi morto ou que teve o telefone roubado ele não ele não dá uma satisfação para isso é como se fosse normal entendeu que fosse normal o trabalho da polícia que reprimiu esse crime aí ele ele tá ele tá chateado como a polícia tá reprimindo esse tipo de crime entendeu como aqui pedindo menor como absurdo é uma é uma inversão de valor muito grande cara é uma inversão de valor muito grande isso teoricamente a eu posso falar a gente vai ter uma hora que vai não ter essa e se basta e se basta vai vindo o povo vai vindo o povo vai bastar o povo vai cansar e vai vai dar um basta eu espero que eu esteja vivo para ver isso ainda né cara ok pois é bom então assim é coloca o policial como o personagem mal do negócio assim e é o único que tá ali para proteger a população é o é o único mocinho que tem na história porque nós temos a vítima mocinho os outros tudo são bandidos exato e assim é esse camarada o camarada tá tá no pleito né cara e já teve voto já abriram a caixa lá e já teve um tanto de voto é a sociedade uma parcela grande da sociedade dizendo tá ok pô tá ok para mim tá ok eu eu gosto eu gosto dele eu prefiro ele na na realidade na realidade não é não é cara eu eu imaginando o o o o o gringo cara o cara de fora o cara de fora de de com valores tentando entender o que tá acontecendo aqui é na realidade o que a gente tem é é uma população é uma população que ela é ela não ela 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 está sendo massificada com aquela situação é de que ele foi inocentado de que ele foi inocentado pelo 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 a onu entendeu e pelas nações unidas e enquanto a gente sabe que isso não existe nunca existiu tá certo não existe esse tribunal da onu nunca existiu tribunal da onu não existe o que é aconteceu aí é ele não foi ele não foi inocentado coisa nenhuma mais mas essa essa propaganda né cara essa propaganda ela que chega o povo lá que vota nele tá certo o povo de fato acredita que ele é inocente é por isso é essa que eu quero entender não é que 54 milhões de pessoas que votaram nele é todos eles acreditam que de fato ele é ele é inocente mas a maior parte foi levada a acreditar nisso pela propaganda maciça é dos grandes meios de comunicação porque você a você há de convívio que é o o seguinte a hora que o boné aparece na globo que assim que aonde todo mundo assiste e que tudo que se fala ali tem um 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 poder de verdade para aquela população mais mais simples tá certo e ele diz o que o senhor não deve nada para a justiça ele 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 criou ali uma 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 força para a inocência dele certo não para inocência né mas para a versão da inocência né só isso são milhões de votos sim sim eu fico imaginando eles estão errando falando porra cês tão cês tão quem 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 critica quem critica a gente tá achando que tá abafando porque tem tem a internet eu tenho todas as eu tenho a televisão eu tenho jornais e o que é e o que é pior também tem a internet também né cara tem os dois eu tô aqui no youtube eu sei disso né cara é campanha política né patrocinado três aqui no canal absurdo é é o que mais só aparece três aqui pô o bolsonaro bota um dinheiro aqui no anúncio aqui da campanha do canal porque só tem 13 pô eu não quero esse dinheiro acabo né involuntário né meu irmão no primeiro turno é enxurrada de anúncio todo vídeo que tu abre do Fagol podcast tá lá Lula 3 lote Lula 3 então os caras estão em todos os cantos meu irmão os caras são são chatos meu irmão é a a a a a propaganda a propaganda aí diz que é a alma do negócio né agora o a inércia né a inércia a inércia dos bons é que faz com que o mal prevaleça né cara e então é isso aí eu cheguei da questão né os bons tem que se movimentar né cara se o bom não se movimenta depois não adianta falar é eu vou insistir numa pergunta pode sim se o senhor não quiser falar sobre isso por favor não sei se o senhor entendeu quando eu perguntei outra vez e no início da tua carreira em 76 a gente estava no momento e que esse momento formou tudo que tá até hoje né é seja em numa na formação de uma geração e seja em quem assumiu o poder por exemplo se eu citou brisola o brisola ele tá na cena política desde os anos 60 sim né passou por aquele período ali de 20 anos ali e tal e depois assumiu o governo do Rio deixou a herança para gente lá no Rio que sou carioca né é essa rapaziada aí do do hoje do candidato do PT né disse o Dilma e etc todo mundo que chegou no poder inclusive ele também tava ali naquela época né sim deixa deixa eu te falar mas a questão da Lava Jato a questão da Lava Jato todos esses atores estão lá dentro daquela época né e olha só naquela época lá com brigando contra o o regime vigente tá certo olha só brigando contra o regime vigente que é Dilma disseu é essa corriola toda aí tá certo é que os os caras assaltavam os caras é roubava assaltava sequestrava matava colocava bomba colocava tudo isso contra um regime de força que era o regime militar que vigia no Brasil aí é depois e eles tinham coragem para fazer tudo isso por conta do dinheiro tá certo depois que eles assumiram o poder que tinha a chave do cofre só não assaltava cara porque ele só abriu o cofre pegava o dinheiro tá certo então é e foi o que aconteceu agora vai acontecer de novo e eles voltaram vai acontecer de novo e daqui a dez anos se eles voltarem vai acontecer de novo por quê Porque é da índole é da índole é da e eles foram criados para fazer isso eles foram é a formação deles é de tomativa é de expropriação digamos assim né não vamos falar assalto não e foram eles expropiavam a nossa então quer dizer eles fomenta o que eles fomenta a invasão eles fomentam é invasão de terra de de terra agricultável né eles e e fomenta invasão de prédios públicos através do sem teto do sem terra é de tudo esse negócio então porque porque na realidade é quanto maior o caos para eles melhor entendeu para eles melhor porque porque a ideia deles é perpetuar no poder e ele só vai perpetuar no poder se eles tiverem essa força de manobra para fazer isso senão eles não fazem agora é só que o que o que o que o que fazer o que fazer hoje não tem o que fazer só tem um voto meu amigo só tem um voto e então quer dizer se na hora de votar é votar errado vai tomar o poder e vai fazer tudo isso de novo porque eles já faziam sentar no poder e fizeram quando assumir o poder sair do poder tá voltando o que que vai acontecer eles vão fazer de novo não resta dúvida não resta dúvida todas essas pessoas aí certo todas essas pessoas e e e era as pessoas que se combatia naquela época tá certo contínuo naquela época todos eles você pegar isso em todos aquelas todos aqueles militantes de esquerda que pegarem armas todos eles foram eleito algum momento o congresso nacional como senador como deputado e tanto de é é é nos estados federal é tudo entendeu todos eles tiveram cargo por quê porque tinham visibilidade na realidade eles eles teoricamente andava no meio da massa e no meio da massa eles vendiam as ideias dele depois foram eleitos tá certo mas é porque ninguém tinha o conhecimento do que eles faziam tá certo que eles faziam a não ele fazia isso aí para para era a questão política porque tinha os ideais dele é na questão dos ideais mas ninguém conta que o cara era era líder sindical líder sindical meu amigo não ganha dinheiro como é que o cara fica rico né líder sindical não ganha dinheiro como é que ele comprou o triplex como é que ele comprou e como é que ele tem a as roupas de grife como é que tem tudo isso e essa é o x da questão tá aí as coisas tá aí só o cego não vem e infelizmente infelizmente a gente a gente é a gente vai ter que pagar o preço tá certo se a gente concretizar os que os estudos de pesquisa tão falando a gente vai ter que pagar o preço mais uma vez mas só vai retardar a coisa né talvez seja o a hora que a população vai dar o basta né cara entendeu talvez seja só e se eu falou a questão do banco né e eu o chaves evoluiu e administrar o bnds né o bnds a caixa e o banco do brasil uma senha não precisava soltar nem agora dizia lá pegava e dava para os amigos né carai mandava para um mandava para o outro mandava para o outro quer dizer só distribuindo dinheiro e numa numa volta né vai voltar com muito mais liberdade né e referendado ainda que o povo não não tenha consciência do que tá fazendo porque por cara é é de ficar muito muito que ele embora né acreditar que esses cinquenta e tanto o senhor falou cinquenta e quatro falou cinquenta e seis milhões cinquenta e seis milhões de pessoas consciente é consciente e entendendo isso acho que a narrativa é justamente essa né inocentado da injustiça que o brasileiro o povo não gosta de justiça não ele tolera porque ele não vê saída né a gente conversava mais cedo aqui né no briefing né antes de começar o senhor falou uma coisa muito interessante que eu falei assim pô hoje tá foda né na tua época era muito mais tranquilo aí o senhor fez uma reflexão muito bacana nessa questão de época né né a gente acha que que o nosso fardo tá sempre mais pesado do que foi do outro né ou que a nossa polícia atual é melhor do que ela antiga e tal ou que hoje tá ruim antes era melhor não mas eu estava ruim também na questão do do policial poder trabalhar né da punição lá atrás já era tudo mesma coisa né já era o na que é mesmo naquela época eu digo sempre o seguinte a a polícia ela foi criada ela foi feita né ela foi feita sempre foi feita para que para para é é para criar e trilhar a dividir o legal do ilegal tá certo o legal do ilegal então é isso sempre aconteceu o que é o que é normalmente a gente via na época lá era que toda aquela todo aquele desvio né todo aquele desvio da violência contra o cidadão ele era coibido só que antigamente é o cidadão ele tinha uma dificuldade muito grande que era de que desternar esse descontentamento tá certo e hoje hoje se torna mais fácil hoje torna mais fácil porque por todo lugar você tem um tem um telefone filmando tem tem tá certo tem um pessoal filmando tem um pessoal que vê tem um pessoal que se prontifica a a a a por conta da da mídia e essa coisa ela já é é divulgada imediatamente estão já grande ganha uma grande repercussão antigamente a pessoa ele ele poxa ele sofreu um uma violência ele ele tinha que ir na delegacia e era a palavra dele contra outra ele não tinha ele não tinha um como comprovar aquela aquela existência mas quando ele comprovava quando ele conseguiu uma testemunha que ia lá e falava por ele ali o estado batia o tacão em cima do seu agente e punia o seu agente tá certo então é é sempre foi coibido isso sempre foi coibido não é de hoje eu tenho tem inúmeros inúmeros testemunhos né é de de colegas que foram ao longo do tempo foram penalizados por pelo pelo uso pelo uso arbitrário da força tá certo e tem vários exemplos disso aí e não é diferente de hoje então hoje a pessoa diz a hoje a gente não pode fazer nada não naquela época também não podia naquela época se fazia e não era penalizado porque não tinha como instrumentalizar essa violência contra o cidadão hoje não hoje tem hoje você faz assim a é basta você ver aí tá alguém brigou no aeroporto aquele monte de telefone todo mundo filmando o cara a discussão o cara discutiu o cara já filmou já filmou já daí a pouco tá na rede tem dez versões sobre a negócio é então tá ali materializado ali então fica mais fácil hoje não né mas de fazer a comprovação do que aconteceu na época anterior também só que não tinha como você comprovar mas na hora que a gente conseguia se comprovar o estado vinha com tacão e batia o estado nunca o estado ele nunca é como se diz nunca tolerou essa 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 violência dos seus agentes nunca nenhum momento sempre ele só não tinha ele só não tinha essa a a a a a prova da ocorrência mas sempre quando ele conseguia isso se ele 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 bateu o tacão e agora inverteu né agora ele agora você tem agora tá agora agora cidadão a pessoa que só não falta prova não falta prova no estado mas em relação ao crime inverteu que a pessoa não tem é é esse ânimo porque ele não acredita na punição porque ele tem medo da reação do crime você imagina a a senhora lá na comunidade ela vai na delegacia ela vai ela vai prestar uma uma queixa crime contra um criminoso não faz né não faz porque é mas é exatamente por conta dessa situação hoje o crime o crime organizado ele se instalou com de tal forma no no seio do estado que ele é um estado paralelo tá certo então quer dizer ou você resolve a sua questão é dentro desse estado paralelo ou você resolve a sua questão é ou você não resolve a questão se deixa para lá tá certo então não dá para você ir no estado oficial para tentar resolver uma questão dentro do estado paralelo porque você vai sofrer retaliação do estado paralelo isso é o que tá acontecendo hoje tá certo então o estado paralelo ele está imiscuído dentro do estado é é oficial e o estado oficial não tem força a força tem não tem vontade e de resolver o problema é de ninguém junto com o estado desse estado paralelo né ele ele tem estado oficial parece que prefere fazer uma convivência pacífica né é com nós com esse estado paralelo aí vai levando bem Maria certo cada qual que resolva o teu problema da melhor forma possível entendeu é mais ou menos por aí e beleza meu irmão vamos vamos jogar para o mano volta e mano volta e vai trazer um outro assunto mais animador para gente né esse aí eu vou te contar da desânimo não é verdade como é que eu eu fico imaginando por cidades animo para mim cara o senhor trabalhou para caramba desde 76 na polícia federal para chegar em 2022 eu tenho certeza que lá em 76 se o senhor olhasse para frente eu não pensava que 2022 estaríamos assim e é de fato de fato não é de fato pensava na realidade que a gente que a gente ia ter uma uma sociedade melhor tá certo eu não acreditava nunca que o crime ia conseguir se instalar no seio do estado da forma que se instalou tá certo e de que não ia ter uma resposta adequada do estado né eu achava sempre eu eu entendia que sempre que o estado o estado ele tinha força suficiente para para não se submeter a isso né mas eu acredito ainda que um a gente não vai vai ver uma 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 solução ainda para esses problemas ainda eu acredito nisso é isso vamos lá mano volta fala aí primeiramente pedir para galera que tá aí deixar o like isso aí ajuda bastante aí e eu selecionei algumas coisas aqui camarada lá corte polícia federal machado ele mandou né para falar lá do do rambo do garimpo aí você acabou falando antes mesmo de eu citar né aí ele mandou ele é irmão ele é tão ele é tão meu irmão que pensamento já já flui automaticamente e teve uma 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 moça aqui uma uma moça que tá assistindo um podcast que ela tá fazendo duras críticas né e assim tem gente que não tem o conhecimento eu vou te jogar aqui uma uma bomba né entre aspas ela mandou aqui ó Mara Freitas APF desde a sua criação foi incumbida pelo gerenciamento da fronteira o problema do Rio de Janeiro progrediu em razão do narcotráfico e das armas APF não falhou como vem falhando até hoje e essa narrativa que todo mundo né escuta por aí né e na realidade eu acho que até já já tocamos já tocamos nesse assunto aqui tá certo o que acontece seguinte é não resta dúvida que a gente passa por por a chegada de drogas chegada de armas é nos grandes centros mas é aquilo que eu falei aonde está 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 que essas armas entram pela fronteira aonde que está que é a as drogas entram pela fronteira se na realidade é nós temos aí pelo pelo que a gente sempre trabalhou essa é a droga ela vem em aviões em pequenos aviões em várias viagens de pequenos aviões então na realidade quem quem estaria falhando era o que era força aérea porque não faz não faz não faz não faz a a a segurança do espaço aéreo do Brasil ele não coíbe a entrada de das drogas através das aeronaves de pequeno porte é a gente poderia cair sair por esse caminho só que aí fica uma coisa muito simples é a polícia federal não faz a fiscalização da fronteira a força aérea não faz a fiscalização aérea então as drogas as armas entram por aeronave a a maria não faz a fiscalização da da costa brasileira então entra nos navios e é com os contêineres através dos navios então quer dizer na realidade cada um vai empurrando a coisa é de um para o outro o que nós temos aí eu acho que eu falei no início que a gente teria que ter uma política de segurança pública é uma única política de segurança segurança pública para o país aonde é essas políticas essa política de segurança pública ela não ficasse inerente a a quem estivesse no poder naquele momento mas fosse uma uma política de segurança pública permanente é voltado com objetivos que atende os anseios da população e que coíbe na realidade a ocorrência desses crimes que seja ele federal estadual tá certo mas que seja qualquer crime qualquer um dos crimes não pode ser tolerado por qualquer polícia não é porque crime federal a polícia do estado não pode atuar é o crime estadual a polícia federal não pode atuar não é é é a política de segurança pública para o país aonde todos os órgãos estaduais e federais estejam imbuídos da repressão desses crimes é é muito simples ficar jogando a culpa é a culpa de uma instituição ou tanta instituição e é e nessa aí é tem tem gente que critica até a ação policial né querem voltar para o tempo de brisola porque entende que o combate a essa criminalidade custa mais caro do que a própria criminalidade é isso que a gente tava batendo aqui várias vezes é o deixa eu te falar veja só quando teve um assalto a banco nos Estados Unidos o fbi estava começando e o e eles o bandido ele ele roubou cinco mil cinco mil dólares naquela época cinco milhões de dólares alguma coisa assim eu sei que a proporção é essa que eu vou te falar e e depois quando se prendeu o bandido o um repórter chegou para o diretor do fbi e falou para ele o seguinte poxa para prender esse bandido fbi gastou 20 milhões de dólares ou seja é quatro vezes mais o valor que ele roubou não seria mais fácil é ter recolhido esse dinheiro cinco milhões e ainda teria ganho 10 porque teria economizado 10 ou 15 e o o diretor do fbi pegou e o seguinte não porque a mensagem que a gente quer não é de despesa nós não queremos economizar o que a mensagem que a gente tem que passar é que o crime não compensa não importa o valor não importa quando você gasta o crime não compensa o crime não pode compensar e é o que a gente não vê no Brasil no Brasil crime compensa crime compensa você pá você cara rouba aí e aí ele fica cinco anos preso ele sai ele tá rico o cara olha assim falar eu vou jogar cinco anos da minha vida fora para para mim viver o mais aí mais 20 30 anos que eu tenho de vida ainda não há boa quem não troca o crime compensa essa é a ideia o crime não pode compensar nós temos que buscar isso o crime não pode compensar e pois é irmão é e é outra coisa né é um cálculo putamente injusto né cara porque assim a o valor é esse quanto custa o pânico do gerente do banco tem você ficar jogado no chão lamber no chão aí com medo se tremendo cagando nas calças de medo apavorado o cara que teve a arma o trauma que isso vai ficar ao longo da vida quanto que custa isso e isso o estado tem que precificar né o estado não é o protetor da sociedade da população então isso tem que tá na conta né não é simplesmente assim né é o tal do crime lá da bagatela né até tanto tá ok a gente não aqui é o crime da bagatela você vê olha só quem quem gosta desse aí pode entrar e ver qual é o pânico que está tendo agora na Califórnia Estados Unidos agora com aquela situação de que você até 900 dólares você você não não vai ser criminalizado não vai ser penalizado quer dizer é o pânico que tá criando lá nos Estados Unidos a respeito disso então quer dizer por aí você já nota é que é uma coisa que não é aceitável não é aceitável naquela lá e não pode ser não aceitável lá não pode ser aceitável aqui também cara é o crime a gente tem que combater a criminalidade temos que combater o crime é pelo crime que eu digo para você o seguinte é qual é a pena qual é a pena para o cara ter matado uma pessoa a cinco anos dez anos foi a pena foi a pena e a pessoa que que morreu já era cara acabou não tem jeito de você é trazê-la de volta então quer dizer ela e a família né ela e a família então quer dizer é uma injustiça muito grande o cara passar só cinco anos preso para ter matado uma pessoa é muito pouco a quando tem que ser sei lá tem que ser a morte ah então vamos botar a pena de morte vamos aquilo que eu falei para você existe pena de morte porque o cara que mata mata o um dois três quando ele sair ele vai matar de novo então quer dizer uma pessoa vai morrer e aí essa pessoa que vai morrer e não é melhor matar o cara que tá matando que aí você deixa elimina você já ganha um monte de vida que geralmente são as pessoas que ele que ele estaria matando tô defendendo a pena de morte aqui tô eu sou favorável a pena de morte eu sou favorável eu acho que quem não é quem não é quem não é quem tem interesse ou quem tem alguém na família que é bandido entendeu e aí e aí e aí pronto então é assim tem quem tem interesse aqui na defende que não defende pena de morte interessante cara porque quando tu fala isso né tem pena de morte né a gente só não sabe quem é o próximo morto né sim é isso que eu falo tem pena de morte porque a hora que você a hora que você é uma coloca em liberdade um assassino é alguém vai morrer alguém vai morrer a hora que o estado solta um assassino ele tá condenando alguém à morte ele tá com ele só não sabe quem vai ser o brasileiro que vai morrer mas que vai morrer alguém vai morrer alguém e ainda em pouco tempo você vê quem foi a foi o fulano de tal morreu aquele cara morreu entendeu então existe pena de morte existe só que e diretamente de maneira indireta tá certo é e assim a gente tá cansado de ver vários e vários exemplos do cara que que mata uma duas três quatro milhões várias vezes né aí entra na questão da ressocialização né mas o estado se deve é obrigado a ressocializar tá me diz aí quem ressocializa e vamos aqui só aqui fazer aqui um uma digressão aqui tá certo vamos lá e a você pega um e marcola por exemplo marcola o líder do PCC marcou aí o cara vai lá e fala assim vamos ressocializar marcola aí beleza marcola tá ressocializado aí você vai arrumar emprego marcola de que cara ele vai ser o que vai ser o corretor de imóvel vai vender imóvel ele não tem noção do negócio não vai aí vai ser o que Uber não vai ele vai ser advogado não sei se ele tem informação para ser advogado vai ser computador não sei não sei se tem informação mas se for ele vai ele vai ganhar quanto ele vai ganhar quanto vai ele vai ganhar cinco mil dez mil por mês e não vai não 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 cabe mais no padrão dele tá mais no padrão dele não cabe mais você não tem jeito esse não tem jeito de ser ressocializado tem condições igual ele tem vários milhares tem como o cara ganha dinheiro demais como é que ele vai ser ressocializado para ganhar salário mínimo dois salários três salários 10 salários mínimos 10 salários mínimos a o top dos tops da procurador da república 33 mil reais procurador da república ganhar isso não é 33 mil que paga imposto de renda né mas 25 mil reais 25 mil reais ele não se não tá acostumado com 25 mil reais entendeu não vai aí ele olha se jovem não compensa não compensa e aí ele vai reclamar ainda vai falar que ressocialização é que ele tem que ganhar 500 mil que é para manter o padrão e aí ainda vamos jogar para nossa conta vamos falar povo brasileiro o que que você prefere ele ganhando 300 mil 500 mil por mês ou ele matando por aí ai tá bom dá 300 mil por aí o cara vai vai dar o cara lá reisão meu irmão é daí né não é impossível pensar nisso né na evolução que nós estamos caminhando mas então esses caras deveriam ter pena de morte eu defendo a pena de morte para o Brasil entendeu eu defendo a pena de morte para o Brasil é a teve um crime analisou lá tá tal beleza foi foi eu acho que tem uma tem o o criminoso e o criminoso tá certo tem o criminoso e o criminoso não seria é é o crime que você nota que a pessoa é o zero e o zero ou seja ele vai é é ele não tem uma solução para ele não tem você não tem o poder o estado não vai ter condições de fazer é é fazer fazer a ressocialização dele de verdade né mas com critério a poxa essa essa peça não tem jeito essa peça não tem jeito então se não tem jeito já tá o jeito já está dado tá certo é essa essa que é negócio também não pode ser a ferro e fogo já matou alguém morreu matou alguém morreu porque tem existe os crimes passionais existe toda uma situação em que na realidade é leva não leva a você afirmar que aquela pessoa vai é de fato cometer outro crime do mesmo jeito tá certo mas aquelas pessoas que você já viu que não tem jeito já matou uma vez duas vezes não há para que esperar três vezes entendeu ele que tem que ser o terceiro acabou é é puro e simples assim e sabendo que ele será o terceiro provavelmente ele não tem que ter um comentário segundo é isso mano volta chegou a hora de brilhar guerreiro diretamente ao ponto assim ó se urge por uma pergunta vamos lá o Felipe Fontenelle mandou aqui ó pergunta doutor sobre essa nova geração de policiais um perfil menos operacional e qual o impacto no médio e no longo prazo é no caso dessa geração dessa geração em grupos operacionais como corte já é na realidade é o seguinte olha só a polícia ela vem uma evolução tá certo é eu aqui falei meu pai era gebiano tá certo então quer dizer é na realidade cada 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 etapa foi cumprido por um tipo por um personagem diferente tá certo antigamente você você usava o policial era aquela aquela pessoa mais rude né mas simples que aguentava e que tinha condições de é de fazer frente ao crime e trabalhando numa situação extremamente sem condições né condições materiais que eu digo materiais porque porque a gente gente vivia não no mundo sem muitos recursos materiais tá certo e tecnológicos então aquele pessoal teve o seu momento foi o pessoal que criou na realidade as condições para que a polícia evoluísse bom eu entrei nessa época nessa época aí intermediária já diferente daquele pessoal mais antigo tá certo e o pessoal hoje é é diferente é é em rudeza né da minha época é diferente mas eles estão muito mais afeto a um trabalho intelectual né com a com a um progresso tecnológico que nós temos de fazer um trabalho adequado eu por exemplo eu por exemplo eu se me soltar hoje na polícia eu gostar completamente fora fora dos padrões eu não vou saber fazer o trabalho que eu fazia naquela época porque porque a minha época é outra época e não existe uma época melhor uma época pior tá certo existe a época cada qual está trabalhando na sua época com a maneira adequada que ele aprendeu e com os equipamentos que foram colocados à sua disposição o policial hoje ele tem condições de cumprir de cumprir o trabalho dele por de maneira satisfatória de maneira adequada porque porque ele tem a sua disposição a sua disposição equipamentos e técnicas que permite ele fazer isso não necessariamente ele tem que ir é é é é é é da da é é é para para a rusticidade tá certo para a rusticidade agora é lógico que nós temos aí um monte de um monte de um monte de um monte de policial que na realidade não está vocacionado para atividade policial e aí meu amigo aí quem não gosta do trabalho de polícia ele não faz trabalho de polícia e não é porque é porque é não tem não sabe fazer ou ou não tem condições de fazer ele não faz porque ele não faz mesmo na época lá atrás também ele não faria tá certo ele também não faria é ele ia ser aquele cara que tava encostado lá que que tá tá do lado do chefe que tá dirigindo com o chefe que tava fazendo as coisas com o chefe entendeu sempre teve esse cara sempre teve e agora tem só que agora a força policial é muito grande então tem uma grande quantidade de pessoas desse tipo e aí ele aparece e aí a informação o cara corre o fulano de tal não faz isso fulano de tal não faz aquilo então quer dizer tem muito chefe tem muito vaga chefe né então aparece não conhece muito mas a polícia a polícia ela é eficiente do mesmo jeito excelente não é não é exclusividade quando tem um pouco ainda não né não é não é sempre teve cara sempre vai ter e vai aumentando em proporção e vai aumentando em proporção e sempre tem aquele cara que trabalha se você pegar agora na polícia lá tem N pessoas trabalhando na hora dessa tá trabalhando fora do seu horário tá trabalhando tá se dedicando o cara veste a camisa não é só veste a camisa ele sua a camisa porque não basta só vestir né tem que vestir e suar a camisa né porque o cara aí eu visto a camisa mas não faz nada fica limpo né fica limpinho lá toda hora cheiroso não adianta então quer dizer é tem que vestir e suar a camisa e aí você acha essas pessoas são muitos agora como você disse proporcionalmente também tem muito que não quer nada com nada tá certo só que é o salário dele no final do mês e aí toda época é isso sim muito bom vamos lá mano volta tem o o o machado tá perguntando aqui ele mandou aqui pra mim mano volta e vê se ele lembra da missão de Lábrea, no Amazonas, um reconhecimento de uma pista clandestina onde levávamos dois dias através da selva, com o índio como guia. Machado, Machado, abraço. Abraço, Machado. Lábrea, Lábrea, é o seguinte, a gente, na realidade, nós fomos desmantelar um laboratório lá, né? E o que acontece? Nós saímos daqui, fomos a Porto Velho, pegamos Porto Velho, fomos de carro até Lábrea, em Lábrea pegamos um barco, de barco, três dias, dois dias de barco, com o índio lá, e depois ficamos mais um dia de caminhada, mais um dia de caminhada, e aí chegamos no negócio, fizemos lá, tudo isso. Fizemos esse negócio. Bom, beleza, ficamos acampados uns cinco dias, e comendo o que? A gente comia castanha, né, cara? Castanha, só coisa, negócio, não podia fazer fogo, não podia nada, de chuva, muita chuva, só que e na volta os caras ainda sacaneavam, né, cara? E jogava tudo que sobrou, jogou na mochila do delegado, tive que carregar um peso danado de volta, porque todo mundo fazia, mas era, são as operações de combate ao tráfico de droga, a gente fazia, aquilo que eu falei pra você, pra Pucote, Pucote é a qualquer hora, a qualquer momento, tá certo? qualquer missão. Então, isso tá gravado na pedra, e eu já falei, né, já falei aqui, contei aqui, como é que isso é uma das coisas que deixou isso gravado, mas é que a gente são as pessoas que você escolhe para trabalhar. Na Polícia Federal tem o Pucote, mas se você for buscar, na DRE, nós temos um grupo de pessoas da DRE que faz esse trabalho também, que é um trabalho lá, os caras, em cada unidade, na Polícia Valendária, você vai ter gente voltada para um trabalho, então, quer dizer, a Polícia Federal, ela tem vários nichos de pessoas trabalhadoras dedicadas ao seu trabalho, tá certo? Tem o pessoal da área de inteligência que busca inteligência aí, do pessoal da DRE, inteligência da DRE, né, e que também faz esse trabalho aí constante, então, são pessoas abenegadas e que busca esse, o seu conhecimento para trazer um benefício para a sociedade, tá certo? E existe aqueles, como a gente já falou, que encostam no trabalho dos outros, né, cara? Então, tá tudo normal. Sim, sim. É. Manoval, tem mais perguntas? Tem, tem um camarada aqui que fez uma pergunta bem pertinente, tava falando aqui uma certa, o chat tá inflamado, quando você falava de política, ele botou aqui no chat, então, todo mundo que vota no 13 é mal? Então, todo mundo que vota no 13 é mal. Deixa eu contextualizar isso para quem não estava aqui nesse trecho da conversa, no momento que a gente pensava, refletia aí, pô, sobre questões da criminalidade, né? Sim. E aí, em questões de criminalidade, a gente vê o cara fazendo um assalto ou matando e sendo solto. Aí passa por questões de pouco tempo na prisão, ou seja, porque progrediu de regime, passa por audiência de custódia que ele vai posto em liberdade. aí nós transitamos ali um pouco naquela questão política e nós temos o candidato hoje do PT, né? Por isso que o rapaz citou, quem vota no 13 é mal e nós dizemos, pô, será que é possível que a população não está vendo isso, né? E aí o senhor deu a tua resposta e que foi totalmente, é, acho que não é nesse sentido. Agora eu vou deixar você responder porque a pergunta é para você. É, na realidade é o seguinte, nem todo mundo que vota no 13 é mal, né? Eu acho que não. tá certo? Quem sou eu para dizer que 56 milhões de pessoas que votou no 13 são massa, né? Mas também não é todo mundo que vota no 22 que é bom, né? Que é boa, né? Então, na realidade o que nós temos hoje aí é uma polaridade entre ideologias políticas, tá certo? Então, esquerda e direita, esquerda e direita, isso é bom para o país ou é ruim para o país? Na realidade, eu acho que a esquerda hoje para o país ela é ruim, ela é ruim, mas a esquerda é ruim. Por quê? Porque as pessoas que se apresentam defendendo a esquerda são ruins, são as pessoas que lá atrás elas assaltaram o banco, elas expropriaram propriedades, elas mataram, elas sequestraram. Então, essas pessoas que estão aqui hoje, no 13, elas são as mesmas pessoas que nos anos 70 fizeram tudo isso. Mas, as pessoas que votaram no 13, aquilo que eu falei, foram induzidas por uma propaganda massificada, onde demonstrava que a pessoa que representa o 13, ela na realidade não é bandida, ela não roubou, ela não assaltou, ela não, ela não, ela não, ela foi inocentada pelo Supremo, ela foi inocentada pela ONU, e isso a gente sabe que não é verdade, mas a força da mídia, da grande mídia, ela tem esse poder de persuasão, né? Eu acho que você fez essa pergunta, você vai, vai pensar direito e vai botar no 22, não porque você vai deixar de ser uma pessoa má ou vai ser uma pessoa boa, mas é porque você vai ver que é a melhor solução para o país. E aí, esse, esse, esse cara, esse cara, ele, por vezes, é até bem intencionado, né? Só está fazendo, talvez, uma avaliação simples ou, ou, não está fazendo uma boa avaliação? Porque, na realidade, é o seguinte, olha só, eu contei um caso de um cara que sequestrou a aeronave e ele, e ele fez isso na intenção de resolver o problema do país, tá certo? De jogar a aeronave em cima do Palácio do Planalto, porque ele acreditava que ele matando o presidente de Zé Sarney, ele resolveria o problema do país como se o problema do país fosse só o presidente, tá certo? E o problema do país naquela época não era só o presidente, tá certo? Era todo um contexto que estava acontecendo naquela época, né? Do mesmo jeito que agora a pessoa coloca a culpa seguinte, ah, a pandemia, o pessoal vende, negociava, morreu 700 pessoas na pandemia, o culpado foi o presidente Bolsonaro, ah, morreu, aqui a gasolina subiu, foi a 8 reais o presidente, o culpado é o presidente, ah, aconteceu esse negócio, o culpado é o presidente, e na realidade a gente sabe que o culpado não é o presidente, o culpado na realidade é o quê? São situações que ocorreram no país e no mundo e que levou à ocorrência desses fatos. Agora, você votar, ah, vou votar no cara que foi, é ex-presidiário, é o cara que roubou o Brasil, é o cara que fez tudo isso, pra quê? Somente pra tirar o Bolsonaro do governo? Você não vai resolver o problema do país com isso, na realidade você vai criar um outro problema, você vai aumentar o problema, porque você vai colocar lá pessoas que vão se sentir no direito de, ah, já que eu fui inocentado tanto pelo judiciário, abre aspas, porque ele não foi inocentado na realidade, mas essa é a versão, e fui inocentado pelo judiciário, fui inocentado pelo tribunal da ONU, pelo William Bonner, é, pelo William Bonner, e ainda fui, e ainda fui referendado por 50, mais de 50% da população, eu vou, agora eu vou pegar meu sítio de volta, eu vou pegar meu triplex de volta, eu vou pegar meu dinheiro de volta, e pronto, e vai mesmo, e todo mundo vai, e a gente vai ver o Brasil sendo assaltado de novo. E o senhor citou a situação lá atrás do avião, né? Sim. O cara, na visão dele, achava que estaria fazendo bem, mas muito provavelmente se aquilo acontece, a inflação ia aumentar mais ainda, né? Muito mais. porque ia entrar num pavor aqui dentro da nação, né? Imagina a notícia, um avião caiu lá no planalto e matou o presidente. Sim. E é só piorar ainda mais a situação. A solução que é muito, o remédio que é muito pior do que a doença, né? Exatamente, porque aí fica demonstrado que a segurança no país ia estar fragilizada demais, tá certo? mas infelizmente não aconteceu, tá certo? Infelizmente não aconteceu e a gente seguimos, né? E a gente evoluiu como país, né? É. E tá aí, viu, Manoval? Tu não é mal, cara, tu não é mal. Alguns são, né? É. Dos dois lados, né? Sim. Como o senhor colocou, né? É isso. Vai, Manoval? É isso. Caramba, né? Deixa eu falar, é bom saber que tem gente que tem pessoas, né? Que quer ingressar na Polícia Federal, certo? É bom saber que pessoas que tem a índole boa de servir a população. Então, é um alento que a gente tem de saber que você gostaria de vir. Então, venha, seja bem-vindo, tá certo? É, a gente, a gente sabe que é um, é um, é um concurso, né? É uma, é bastante, bastante puxado, mas, mas serve aqui o seguinte, se muitas pessoas passam, você, você também tem condições de passar, cara, entendeu? Então, é, é só, é só pegar com afinco aí e vem porque a profissão é muito boa, tá certo? Muito boa. A profissão de policial federal, ela é muito boa, você tem, é, você não vai se arrepender. É isso. E o moleque com 18 anos, né, cara? Moleque, eu sou carioca, é o nosso jeito de falar, um jovem rapaz de 18 anos já com essa mentalidade, trabalhando, estudando, treinando, pensando na carreira dele, né? Certamente vai ser um excelente policial. E vai conseguir. E pode ser o policial federal que daqui a alguns anos vai prender os caras aí tudo novamente, né? E vai estar aqui no seu podcast. Ah, moleque, que legal. Aí ele vai falar, olha, eu sou aquela pessoa que tinha 18 anos e falei aqui pra você isso. É, rapaz, é. Isso se os caras não me empreenderam antes, né? Porque vão caçar todo mundo, né? Mas é isso, mano, volta e assume aqui, né? Aí eu vou preso também, pô. Mas aí, qual o nome do camarada, irmão? É o Jean Vieira. O Jean Vieira, meu irmão, parabéns, cara. Dá orgulho de ver. Eu queria eu, com 18 anos, ter essa maturidade, esse pensamento. Eu fui me despertar, já tinha 26 anos, para 27 anos. E deu certo, né? Tamo aqui, mas poderia ter sido antes, né? Com certeza. E te recomendo aí, tá aí na tela, a Estratégia Concurso. Se você tá estudando para a Polícia Federal, tenha certeza que o Estratégia Concurso é um excelente material. Com toda tranquilidade, eu falo aí, o melhor do mercado, eu usei, né? Então, é um material que eu acredito e hoje eu tenho a honra de ter aqui como parceiro do canal. Tá aqui, ó, o QR Code. E, qual é o slogan, mano, Walter? Ó, a sua aprovação. A sua aprovação é a nossa estratégia. Porra, nem li agora, eu olhei, ó, aqui, no teu olho. É, é mais do que tua obrigação, né, Guerreiro? É isso aí. Então, vai lá, você e todos os outros que querem passar no concurso aí, falar da Estratégia é muito tranquilo para mim, porque não só porque eu usei, porque o nome é muito forte e é totalmente provado no mercado, então, converse com qualquer concurseiro que tu conheça aí que eles vão te falar a mesma coisa. Fala, mano, Valde. Lembrando que quem tá pelo telefone não consegue acessar o QR Code, o link tá na descrição, galera, então é só clicar aí e dar um curinho lá no site. É isso aí. É sucesso. Mano, Valde, essa câmera aí, eu fico muito careca, mas eu, porra, não quero ficar careca. Eu acho que não é só na câmera não, irmão. Não é não, né, Tigão? Nem fala em careca não, meu amigo. Ah, mas você, porra, tá tranquilo, né, tá, já, já, né, eu, eu também tava assim, né, 36 anos já tava caindo? Não, 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 né? Ih, Glau, pô, me ajuda aí, a gente fala isso, pra tu me dar uma chegada. A notícia não é boa, não. Fala, não, não vai cair mais não, vai ficar assim pra sempre. O meu já tá assim desde os 30, vai piorar? Vai piorar muito, vai piorar muito. É. Vai piorar muito. Vamos, 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 vamos fazer um implantezinho, quem sabe? aí sim, cara. Né? Pô. Camarada falou pra mim, não, Glau, envelhece com dignidade. Eu falei, pô, o que que é envelhecer com dignidade, irmão? É, rapaz, tem gente que faz uma tatuagem, né, cara? Faz a raspa, assim, faz uma tatuagem, aí fica o cabelo, como se fosse um cabelo tatuado, né? Essa aí eu não acho maneiro, né? É, tem solução pra tudo, né? Pra todos os gostos, pra todos os custos, né? Entendeu? É. Vai, Mano Walter, vamos lá. O Jean Vieira mandou aqui, Mano Walter. Engraçado que a galera aqui, eu vou trocar meu arroba, vou botar Mano Walter, porque a galera bota arroba, Mano Walter. A gente era pra ter feito isso há muito tempo, né, cara? Ele mandou aqui, tem uma pergunta, qual foi a situação mais crítica onde eles, né, acredito que a galera do COT, o pessoal do COT, enfrentaram algum tipo de conflito com o governo, ou se houve interferência em alguma operação por parte judicial ou política? Pois é, cara? A PF, ela tá sempre com esses alertas, né, ligado? Não sei se isso, de fato, ou de uma forma política, né, sendo usada, mas é muito comum ao longo dos anos levantar essas questões, né? Influência política na polícia, as polícias dos estados tem o governador como o chefe máximo lá e a polícia federal o presidente da república, né? Deixa eu só, aqui só fazer uma digressão aqui, é o seguinte, eu, na minha vida, na minha vida profissional, tá certo? Na minha vida profissional, eu sempre, eu digo assim, aí eu dei sorte, né, digamos assim, porque eu sempre trabalhava num órgão operacional, numa unidade operacional, e unidade operacional, ela não sofre influência política, tá certo? Ela recebe determinação e ela cumpre a determinação, então eu, de fato, eu de fato não sei o que é ingerência política na minha atividade, tá certo? Então eu não tenho isso. Mas, não dá pra você dizer que, ah, o presidente da república, ele faz ingerência na polícia federal, até porque não se tem prova disso, tá certo? o senador, né, atual senador, o eleito, o senador eleito, é, o Sérgio Moro, ele, ele pegou e, e disse que o presidente Bolsonaro, é, tentou influenciar na polícia federal e, por isso, ele saiu. Na realidade, é, é, não vejo isso, porque quem, quem levou o Valeixo, né, o delegado Valeixo, para ser o diretor-geral, foi o Moro, tá certo? Então, o Bolsonaro não teve ingerência nenhuma nisso. Bom, beleza. Depois disso, depois que o Valeixo saiu, o, o Bolsonaro tentou colocar quem? O Ramage, tá certo? O Ramage. E, e a lei diz que quem, quem indica o diretor da polícia federal é o presidente da república, né, tá certo? Então, o que acontece? É o cargo de, do executivo, aonde o presidente da república é o dirigente máximo e ele tentou, e ele tentou indicar o Ramage para ser diretor e, e o, o Supremo veio lá e disse, negativo, negativo, você não vai indicar. Então, que ingerência que ele tem, na realidade, na, na polícia federal, se ele não consegue indicar o diretor-geral da polícia federal, entendeu? Quer dizer, aí ele colocou lá e daí a pouco o cara que, teoricamente, era o subordinado, dele, que era o subordinado, o subordinado dele, né, que era o superintendente, ele pegou e falou o seguinte, ah, eu não gostei desse ministro, não, indiciou o ministro, o ministro lá que, era o superintendente lá do Amazonas e indiciou o ministro, quer dizer, e aí, que ingerência que tem? Se o cara está indiciando o ministro, está prendendo o ministro, está fazendo negócio, então, quer dizer, se ele tivesse ingerência, essas coisas não aconteceriam, tá certo? Então, na realidade, o que nós temos aí é uma, propaganda muito grande em cima de um órgão, né, que tem uma credibilidade grande, para dizer o seguinte, esse órgão que tem uma credibilidade grande, mas ele está sob a influência do presidente, e não é verdade isso, não é verdade, por conta de que, a Polícia Federal, a Polícia Federal, o parâmetro da Polícia Federal é a lei, agora, se não está ali dentro da legislação, a Polícia Federal não age, ela não vai agir, não tem jeito, não tem como, o cara falar assim, ah, eu quero que você prenda o fulano de tal, a Polícia não vai prender, não adianta, ah, eu quero que você solta, não solta também, entendeu? E não tem ninguém que faça isso, uma decisão judicial, aí sim, vai fazer, ou então está dentro da legislação, se a legislação não prevê, não tem jeito, a Polícia Federal não faz, não tem ninguém que faça acontecer uma situação dessa, entendeu? E muito menos, para quem não consegue nem nomear um diretor, o cara, ah, o Ramage não foi diretor, não foi diretor da polícia, e ninguém, ninguém falou, ó, peraí, o ministro do Supremo, você não pode, interferir aqui, porque o Bolsonaro tinha falado, ó, eu também não gosto do seu chefe de gabinete, eu acho que você tinha que tirar o chefe de gabinete, né, tá certo? Então faz o seguinte, eu não nomeio o meu diretor-geral, e você manda o seu chefe de gabinete embora, porque eu não gosto dele também, pronto, acabou, e aí, ficava pau a pau, mas não consegue fazer isso, então, quer dizer, é, é, a gente tem aqui um, um embólio grande, na realidade, uma, uma, uma grande, é, é, uma grande propaganda, uma grande propaganda de interferência, é, tentando, é, na realidade, denegrir aí mais de um órgão, que é extremamente técnico, que é a Polícia Federal, certo? É, se a gente fosse perguntar pro Brasileiro aí, as instituições que, que tem credibilidade, certamente vai estar aí o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, a Polícia Federal, o Ministério Público, Sim, então, são, são, são instituições consagradas, já, né, vários e vários anos, uma coisa que eu falo assim, é o seguinte, antigamente, olha só, antigamente, é, o diretor da Polícia Federal poderia ser qualquer pessoa, certo? Poderia ser qualquer pessoa, diretor, tanto é que nós temos coronéis, que já foi diretor, nós já temos, é, juiz que tentou ser diretor e não, não conseguiu, é, mas, é, general que já foi diretor, entendeu? Então, isso sim poderia demonstrar uma interferência na Polícia Federal, mas hoje tá lá, tem que ser delegado, classe especial, da ativa, não pode ser nem aposentado, entendeu? Quer dizer, então, como é que o cara vai, 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 teria interferência se ele pudesse nomear lá um coronel, ah, eu vou botar um coronel aí do exército aí pra ser o diretor-geral, ele não pode mais, antigamente se podia, entendeu? Ah, vou colocar um cabo, podia colocar, entendeu? Hum, não tinha nada contra, aí sim poderia dizer, tá tendo ingerência, hoje não, hoje não tem condições isso, a lei não permite isso. E, e a Polícia Federal trabalhou pra caramba e botou na cadeia durante o, o, o governo ali, Dilma, muito, chegaram ao governo, sim, então se tivesse, se não tivesse autonomia pra trabalhar, não faria isso. Exatamente, não tem jeito. Agora, é, o, o erro, o que que o Bolsonaro deveria ter indicado? Acabou que o Ramalho foi ser, foi ser diretor da ABIN, e, hoje é deputado. E hoje é deputado federal. É, vai ser. É, tá eleito já, né? Será? Falta ser, é, 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 e, 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 parece que não tendo como influenciar via polícia, tem a influência via judiciária, né? Porque aí vem o mandado. Via judiciária, não, não resta dúvida, né, que o, que o, que o, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma ingerência grande, né, na Polícia Federal, né, por força da, da caneta, da caneta, do poder que ele tem, né, pra isso, aí sim, não é isso? Mas aí é institucional, né, fazer o que? E tá dentro da regra, né? Tá dentro da regra, mas tá dentro da regra também o outro nomear o diretor, né, e ele, o outro não permitiu, entendeu? São regras e regras, né? Tem regra pra todo jeito. Acabou, Mano Valter, te pergunto? Tiago Lopes mandou aqui, Mano Valter, pergunta ao Delta sobre o posicionamento dele a respeito de ser retirado a autonomia da Polícia Federal. Situação, essa tentada no governo passado. Autonomia, o que é? Orçamentária, é o que? Eu não lembro bem, mas eu acho que a autonomia, acho que a discussão sobre autonomia é questão orçamentária, não? É, eu falo o seguinte, a polícia, ela teria que ter, na realidade eu acredito que ele esteja falando, é sobre um mandato para o diretor geral, tá certo? De três anos, é tipo, é fixo, você é nomeado, ele foi indicado, não pode mudar, ele tem que ficar os três anos. E voltem às agências. Igual às agências, exatamente, igual às agências, eu acho que ele esteja falando sobre isso. Porque o orçamento, na realidade, o orçamento, ele, 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 ele é, ele é feito, é apresentado ao Congresso, ao, ao ministro da Economia, que coloca de acordo com a disponibilidade do país. Não adianta também você falar, ah, a Polícia Federal vai ter cem bilhões de reais, e depois não tem dinheiro, e que inocuo também, tá certo? Então, tem que ser a realidade, tem que ser a realidade do país. Agora, a, a, essa, essa autonomia administrativa, né, essa autonomia, aí, do diretor não poder ser mudado, mas também é uma, é uma, é uma falácia grande, por quê? Porque você pode obrigar o diretor a renunciar, tá certo? Porque a partir do momento que você vai cortando toda, todas as regalias, você vai, vai colocando ele numa situação, é de saia justa, que não tem outra alternativa para ele, a não ser pedir para sair. Então, quer dizer, na realidade, fica uma coisa, uma coisa meio inócua, né? Tá certo? Eu acho que do jeito que tá, tá beleza, porque a legislação, ela, ela que traça o caminho, né? A Polícia Federal, um órgão técnico, ela não foge, é, dos parâmetros legais, entendeu? Então, é, não tá previsto na legislação, ela não faz, se está prevista, ela cumpre. Então, quer dizer, eu acho que o parâmetro tem que ser a lei, e que igual é para tudo, né? Ou igual era para ser para tudo, né? Igual era para ser para tudo, e que não é. Então, eu acho que está de bom tamanho, acho que não tem essa ingerência, não, nem esse ingerçamento, né? Fechou? Fechou. Meu irmão, olha só, para a gente fechar com chavos de ouro, foram nove anos só de chefeando o COTE, né? E aí nós acabamos transitando aqui por vários temas, né? A tua experiência por todo o tempo de polícia, nos deu a oportunidade de ir além da temática COTE só, né? Mas, como não pode deixar de ser o COTE, é um grande destaque aí na tua carreira, né? E eu quero pegar contigo mais um relato aí, e desse momento todo que você teve a guia no COTE, seja chefiano, seja guia nos premórdios. Deixa eu falar, na realidade foi um prazer grande, foi um prazer grande trabalhar no COTE, tá certo? Eu até, em um primeiro momento, em um primeiro momento eu não pensava em ir para o COTE, tá certo? Eu tinha terminado o meu curso na academia, e eu tinha, como eu estudei bastante, eu fui o 01 da academia, e com isso eu pude escolher ficar em Brasília, tá certo? Bom, e eu comecei a trabalhar exatamente naquele, no órgão onde eu terminei minha carreira, que é na defesa institucional, tá certo? Então, na antiga DOPS, tá certo? Então, eu já estava lá. Quando eu fui convidado para ir para o COTE, eu pensei assim, cara, eu estou começando minha carreira de delegado, onde todo mundo termina, né? Então, aí eu olhei assim, eu pensei e falei assim, cara, eu, meu futuro aqui, né, cara, vai ser brilhante, né? eu só, eu viajei, né, cara, meu futuro vai ser brilhante, porque eu estou começando delegado novo, estou começando onde todo mundo termina, então, o céu é o limite. E aí, eu, 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 nessa minha ignorância, eu, eu não, eu recusei o convite para o COTE, tá certo? Mas, depois eu me senti mal com aquilo, porque o meu chefe lá, que era o segundo homem da Polícia Federal, ele falava do COTE com entusiasmo muito grande, e aí eu me senti muito, muito mal com aquilo, e aí, depois de uma semana, eu, eu, eu repensei e fui para o COTE, e vivi os melhores momentos dentro da Polícia, dentro do COTE, tá certo? Então, quer dizer, para mim foi uma coisa muito grande, um brilhante com pessoas, é, é, vocacionadas, tá certo? Para o trabalho policial, eu não vou nominar ninguém aqui, porque eu vou acabar esquecendo o ambiente, daí a pouco eu saio, o pessoal vai ficar com raiva de mim, mas, todas as pessoas com quem eu trabalhei, é, merece, a minha admiração, por quê? Porque, são pessoas que já davam o sangue pela Polícia Federal, e mais ainda, é, ainda se, desdobrava para, para atender ao, ao chamamento do COTE, e, e se prontificar, e se preparar, e arriscar sua vida nas operações que a gente foi empregado, tá certo? bom, então, esse, esse é o, um, um, um momento, se tem um lugar bom na polícia para se trabalhar, é no COTE, porque você, lá, você, faz um trabalho policial, na sua essência, você tem, equipamentos adequados, para exercer o seu mistério, você tem conhecimento, você tem conhecimento, é, é, te, é, facultado o conhecimento, para que você execute sua, sua tarefa, tá certo? Então, não tem um lugar melhor para se trabalhar, a não ser lá, dentro da Polícia Federal, e ao mesmo tempo, você também, é, como as pessoas que estão lá, é, estão imbuídas do mesmo, do mesmo sentimento, então, fica fácil de você se identificar com as pessoas, e de você, é, na realidade, é um carregando o outro, então, é, você está, você não tem aquela pessoa, que está te puxando, está te travando, na realidade, então, por isso que o COT é um, é um, é um órgão, é uma unidade, que ela sempre, a cada momento, ela cresce mais, por quê? Porque, na realidade, é, são, são, sentimentos carregados, com o mesmo, com o mesmo, com o mesmo objetivo, tá certo? Ou seja, não tem ninguém olhando para o lado, tá todo mundo focado naquele objetivo lá na frente, e com isso, você, você vai, você vai na força, você vai no embalo, tá certo? Então, eu acho que eu, eu fui, sim, sou muito grato pelo trabalho, pelo tempo que eu passei no COT, pelo, pelo ensinamento, pelo convívio com as pessoas que estive lá. A gente, nós tivemos, passamos inúmeras operações, participamos de inúmeras operações, algumas arriscadas, outras, nem tanto, né? É, fizemos a segurança, é, segurança de dignitário, é, é, é uma atividade que nós fazíamos no COT, nós tivemos o seguinte, nós fizemos a segurança do presidente americano, aonde, aonde o CATCAR, do presidente dos Estados Unidos, é, deixou por nossa conta fazer esse trabalho dele, enquanto ele ia para a Argentina, esperar o presidente dele lá, tá certo? Então, quer dizer, para a gente, é, para a gente foi assim, uma, uma coisa muito boa, porque demonstrou um reconhecimento de uma, de uma outra força, na, na capacidade que a gente tinha de fazer aquele trabalho aqui, tá certo? De fazer o CATCAR do presidente dos Estados Unidos, né? No lugar deles que veio para isso, e depois foi para a Argentina, porque ele falou, ah, já que vocês estão aqui, nós vamos já para a Argentina, para esperar o presidente lá. E isso é um prestígio de poucos, né? De poucos, de poucos, eles, aonde eles vão, né? Contextualizando isso aí, aonde eles vão, é segurança deles. É dele, é dele, então, quer dizer, então, nós fizemos esse CATCAR, e aí fizemos, fizemos segurança, aí nós somos ecléticos, nós fizemos segurança de Fidel Castro, ah, poxa vida, o cara é comunista, não sei o que, mas era uma autoridade que estava visitando o nosso país, tá certo? Fizemos, então, fizemos a segurança, fizemos segurança do Papa, né? João Paulo II, fizemos segurança de, Açarafate, então, fizemos segurança de todas aquelas autoridades que representavam um alto risco, né? Para o país e que o país se desgastaria muito se acontecesse qualquer incidente aí. Então, são coisas que, teoricamente, você olha assim e diz, poxa, mas que risco que teve? Não sei, não sei, tá certo? Mas, se tivesse, se acontecesse alguma coisa, seria de um risco extremamente grande, então, quer dizer, você, o estresse que você tem, é o estresse de um grande risco, apesar de que depois que termina, não teve risco nenhum, mas você não sabe disso antes de começar, tá certo? Você não sabe disso antes de começar. É igual aquela operação que eu falei lá da Serra do Cachimbo. Depois que ela terminou, ah, poxa, beleza, fomos beber cerveja, alegre, satisfeito, não demos um tiro, estava todo mundo tranquilo. Bom, mas, só quem estava lá sabe como foi o estresse de iniciar uma operação, porque, a gente, teoricamente, a história que a gente tinha é que todas as três forças já tinham perdido os caras, e a gente não queria ser a quarta, né? Então, e nós fomos, e nós fomos, esse é que é o mais importante, não é o negócio, nós fomos, não teve ninguém que falou, poxa vida, eu pensei, eu tenho um filho pequenininho, eu acho que eu não vou, porque foi facilitado para a pessoa não querer ir, tá certo? E ninguém, ninguém ficou para trás. Então, são essas coisas que faz com que uma unidade cresça, uma unidade, ela evolua, né? São as pessoas que estão dentro da unidade. A Polícia Federal, num todo, num todo, a grande maioria são pessoas deste nível, tá certo? Vocacionada, voltada, imbuída, num trabalho desse, de excelência, ou de fazer um trabalho de excelência, tá certo? E isso faz também com que a Polícia Federal adquira essa credibilidade que ela tem, tá certo? Que ela tem. Ninguém tem credibilidade se não for com trabalho, cara, não é ninguém, ninguém, ninguém consegue credibilidade se não for com trabalho, trabalho sério, tá certo? E isso, graças a Deus, a Polícia Federal tem, o COTE tem, e o COTE, né? Como dentro da Polícia Federal também tinha que ter, tá certo? Então, eu acho que é, esse é, é que é, é que é o legado que ficou, tá certo? O legado que fica para o pessoal, é que o COTE, ele tem condições de fazer e vai crescer sempre, por quê? Porque o objetivo é o único, não tem ninguém remando para trás, não tem ninguém remando para o COTE, tá certo? Eu acho que é por aí o caminho. Muito bom, muito bom, excelente. meu irmão, obrigado aí por doar seu tempo aí para o canal, tua experiência, toda a tua experiência, na tua carreira, tua visão aí das coisas também, de mundo, de sociedade, foi, foi muito bacana. Mano, volta, tu tem alguma questão pendente aí, irmão? Zero. Zerado? Por favor. Eu só queria te agradecer a oportunidade, tá certo? De vir aqui, externar esse meu ponto de vista, externar aí, trazer aqui um, talvez aí um, um pouco da história do COTE, para quem não conhece, quem nunca ouviu, é, tem aí vários, várias reportagens a respeito dos assuntos que eu falei, não tem nada disso que eu falei, é segredo, nada disso está escondido, nada disso está tudo aí, mas eu quero te agradecer, e agradecer as pessoas que estão nos assistindo aí, tá certo? Que fizeram as perguntas, tá certo? Espero ter respondido as perguntas aí, os questionamentos aí de maneira adequada. Se não, pode mandar aí, depois eu, você me passa, eu respondo aí pessoalmente para as pessoas, tá bom? Muito bom. No início nós falamos da rede, né? Aí tu falou, porra, aí tu me pegou, calma aí, deixa eu ver qual é a minha rede, e aí já descobrimos qual é a rede? Está na descrição aqui. Qual que é, mano, Val, é a rede? underline, arroba, né? Arroba, Daniel, underline, Gomes, underline, Sampaio. Muito bom. Antigão é antigão, antigão não sabe, aí tu me pegou, deixa eu ver aqui qual é a minha rede, é isso aí. Então, mande mensagem lá, vai lá, siga, Daniel, underline, Gomes, underline, Sampaio. Perfeito. Não é isso? É isso. Então, meu irmão. Agora eu descobri que é isso. Está vendo? Grava, hein? Grava, não esqueçam mais. É isso aí. Rapaziada, mais um dia, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, mais um dia, eu sou o Fala Globo, vibramos, mais um dia aqui, episódio 184, tá bom? Semana que vem, voltamos com tudo, fique atento à nossa agenda da semana, agenda igual foi essa aqui, no padrão Fala Globo Podcast, tá bom? Variedade, cada dia um tema, só convidado com experiência. Então, fique com a gente, vibre, se inscreva no canal, siga em todas as redes sociais, arroba Fala Globo Podcast, eu sou o Fala Globo, você está no Fala Globo Podcast, tamo junto e Fala Globo! Fala Globo Podcast, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto